Boa noite a todos e todas. Eu queria pedir para o pessoal se ajeitar para a gente dar início à abertura do 15º Congresso Estadual dos Jornalistas de São Paulo. Eu queria dar, em nome da direção do sindicato, as boas-vindas aos nossos colegas, delegados, delegadas, convidados e convidadas para essa abertura bem informal que antecede dois dias de debates sobre os jornalistas e seus direitos em tempos de golpe. Tempos difíceis para todos os trabalhadores. E, nessa mesa de debate, a gente vai colocar como pauta os jornalistas e a crise política brasileira. Eu sou a Lilian Parisi, secretária de Cultura e Comunicação, e vou chamar para me acompanhar aqui na mesa, pela direção do sindicato, o Paulo Zocchi, presidente da entidade. Também representando a Federação Nacional dos Jornalistas, o vice-presidente José Augusto, mais conhecido como Guto Camargo. Aplausos 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 Para compor a mesa também, um colega nosso, Altamiro Borges, o Miro, jornalista do blog do Miro. Faz parte do debate também o professor Laurindo Leal Filho, docente da ECA, conhecido como Lalo. Quero convidar agora uma mulher para compor a mesa, Laura Capiglione, dos Jornalistas Livres. E, por fim, ele, presidente da CUT São Paulo, ao qual o sindicato afiliado, companheiro Douglas Izzo. Quero agradecer a presença também. Nós vamos convidar para a mesa também o presidente da CTB, companheiro Renê. E quero muito agradecer, em nome da direção também, a parceria da Fundação Pessoa Abramo, que está nos ajudando na transmissão ao vivo, tanto pelo site do sindicato, sjsp.org.br, como da própria FPA. Bom, para começar, eu vou passar a palavra ao Paulo Zocchi, presidente do sindicato. Bom, pessoal, então sou o primeiro a falar. Boa noite a todos e todas. para nós é uma honra ter todo mundo aqui hoje para abrir o congresso do sindicato, é o 15º congresso estadual nosso. Queria saudar os convidados, queria saudar os delegados, as delegadas. A gente pensou aqui uma atividade na qual aqui os companheiros da mesa falam, abordam o tema, depois a gente vai abrir o plenário e, por fim, a gente fecha. Então, para a gente ter um diálogo sobre as questões, a crise política nacional, questão do jornalismo, abrindo então esse nosso congresso. Queria avisar e convidar todo mundo que amanhã à noite, não está aí previsto no nosso roteiro, a gente vai ter uma roda de samba aqui no sindicato dos arquitetos. Então estão todos convidados. Já estou avisando desde de cara para todo mundo se programar, porque senão o pessoal vai embora, já marca compromissos para a noite. Porque é claro que a gente está numa draga gigantesca, a gente está numa situação de ataque violento contra nós, mas, evidentemente, a gente também faz uma roda de samba no sábado à noite. Então queria... Bom, queria falar o seguinte para vocês. A gente está realizando esse nosso congresso sindicato em uma situação extremamente grave no país, que atinge violentamente a população brasileira, atinge violentamente os trabalhadores, os jornalistas, como parte da classe trabalhadora, são também penalizados e também atinge o sindicato. também atinge o sindicato. Então a gente está, assim, numa situação de grandes dificuldades, mas estamos na luta. Podem fazer o que quiserem e esse sindicato resiste. E pode ser que, com esse ataque, sindicatos pelegos que não têm nenhuma ligação com a sua base, com seus trabalhadores, desapareçam. Não é o caso desse sindicato. Esse sindicato é sólido, é firme, ele tem toda uma bagagem histórica, ele tem um papel social importante, ele tem uma ligação com a sua categoria e ele vai resistir. E esse congresso hoje é uma amostra disso. Eu acho que uma coisa que domina aqui a nossa discussão é que a gente vive nesse momento no Brasil, numa coisa que a gente poderia chamar numa situação que é um estado de exceção. O nosso sindicato tomou uma posição bem clara contra o golpe, desde antes do golpe acontecer. Então ele estava nas mobilizações contra o golpe desde o ano passado. Ele foi para a rua denunciar o golpe. Ele coletou assinaturas em abaixo-sinado. Ele foi ao Palácio do Planalto. Ou seja, ele teve presente toda a mobilização social contrária ao golpe antes, durante e depois do golpe. E, evidentemente, nós somos sindicatos. Então nós somos independentes tanto de governos quanto de partidos. Então a nossa abordagem do assunto sempre foi o entendimento claro de que o golpe tinha um conteúdo totalmente antinacional, antitrabalhador. Então a gente sabia desde o começo, a gente analisava, a gente achava que o que estava em curso era um grande ataque à classe trabalhadora e ao povo brasileiro em geral. E foi assim que a gente se colocou. E tudo o que vem acontecendo desde a época da aprovação final do impeachment é uma amostra disso. Então esse governo é um governo que, como todo mundo vê hoje, é um governo que está podre, é um governo que não tem nenhuma sustentação popular, é um governo que todo mundo acha que é recheado de corruptos e bandidos. No entanto, a elite brasileira sustenta o governo porque é o governo que vai fazer tudo o que ela quer em termos de ataques sem precedentes à classe trabalhadora, ao povo brasileiro. E tudo o que a gente viu até agora confirmou isso. A PEC do teto é uma camisa de força para que a partir da cúpula do Estado brasileiro se casse todo investimento social nos próximos anos. A reforma trabalhista é uma destruição em regra dos direitos trabalhistas da CLT. A lei das terceirizações, a mudança do pré-sal, que entrega um patrimônio do povo brasileiro na mão das grandes multinacionais do petróleo. A destruição de ramos importantes da economia nacional, como a construção civil, como os estaleiros. Enfim, então a gente vê uma situação de destruição, de devastação. E nós estamos num mundo, nesse momento vivemos no Brasil uma situação que provas, para fins judiciais, provas não valem nada. Quando você não tem prova, você condena. Como no caso do Lula. Quando você está coberto de provas, se absolve. Como no caso do Temer. Então essa é a situação que a gente vive hoje no país. Então é um golpe de Estado e um Estado de exceção que a gente analisa e diz claramente que afeta o executivo, o legislativo e o judiciário. E a cúpula do judiciário pode tomar uma série de atitudes contra os trabalhadores desde o golpe. O governo do Temer começou, foi sacramentado em setembro. Em outubro, o Gilmar Mendes decidiu monocraticamente, uma coisa que nos atinge diretamente, que não tem mais ultraatividade de convenções coletivas, ou seja, as convenções coletivas, elas vencem no dia que vencem, como se isso aqui fosse um contrato de aluguel. Isso colocou as nossas campanhas salariais desse ano sob uma pressão extrema. Quando chegou em fevereiro, o Supremo toma uma medida que atinge diretamente o financiamento das entidades sindicais. Ao mesmo tempo, a gente vê a própria classe trabalhadora sendo alvo a tal ponto da história que a gente, felizmente, num diálogo e numa atividade de mobilização, consegue começar a virar o jogo. Então, o que acontece? A gente quer se reivindicar. A gente foi parte integrante das mobilizações a partir do dia 15 de março. Esse sindicato participou ativamente. Depois do dia 28 de abril da greve geral. Depois do dia 30 de abril. Então tem uma retomada dos movimentos sociais. E, na nossa opinião, essa vai ser uma discussão que a gente vai desenvolver no nosso Congresso, a gente vai entrar nesse segundo semestre novamente na cena da greve geral. Por quê? Porque é necessário barrar a reforma da Previdência. Nós não podemos olhar, ver passar de maneira impassível o aprofundamento e a continuidade dos ataques contra a classe trabalhadora. Eu queria caminhar para a minha conclusão falando o seguinte. Jornalistas estão sendo diretamente atingidos, como é óbvio, mas é importante a gente também lançar uma luz sobre isso, aqui no nosso Congresso. Por quê? Porque nós já somos uma categoria precarizada. Então nós já somos uma categoria na qual a gente tem que, o sindicato aqui cumpre uma parte importante do trabalho dele é ficar lutando em defesa do vínculo empregatício contra a epidemia da pejortização. Uma parte do trabalho desse sindicato é lutar contra demissões em massa que marcaram essa categoria nos últimos anos. Nos últimos três, quatro anos, assim, numa situação epidêmica, de redução enorme, brutal, das redações e dos postos de trabalho. Então, os jornalistas que já são alvo disso, assim, de maneira contumaz, evidentemente, se a reforma trabalhista foi efetivamente implantada, porque uma questão que está colocada é a revogação da reforma trabalhista como uma perspectiva de luta do sindicato, do movimento sindical, mas, se chegar em novembro e ela efetivamente entrar em vigor, nós vamos ver uma situação que, evidentemente, nós estamos numa categoria que nós vamos ter um trabalho enorme para manter os nossos direitos, os nossos vínculos, as nossas convenções coletivas. Ao mesmo tempo, o golpe, a gente viu nesse contexto de golpe uma situação de um acirramento da violência contra os jornalistas. Eu vou pontuar esse problema, porque não só a polícia militar, a polícia militarizada, herança da ditadura militar nesse país, ela, ao atacar violentamente os movimentos sociais, ataca os jornalistas que registram o que ela está fazendo, e o sindicato tem se empenhado em defender os jornalistas, em denunciar a agressão, fomos ao governo do Estado, nos dirigimos às forças policiais, fomos ao Ministério Público, ou seja, estamos tomando medidas para barrar essa ação violenta da polícia contra a categoria. A gente também se viu, nas últimas semanas, por exemplo, vários casos de intimidação de jornalistas, de perseguição de jornalistas a partir de autoridades, por exemplo, a partir do prefeito. Então, matérias de jornal, uma matéria da Folha, matéria da CBN, matéria do G1, matérias que a prefeitura se sentiu atingida, a prefeitura bota no ar e grupos como o IBL saem na perseguição dos jornalistas. Então, é uma questão que a gente tem que ver como a gente responde ela. A questão do sigilo de fonte diz respeito à situação de autoritarismo do judiciário. Então, o judiciário atacou o sigilo de fonte, violou o sigilo de fonte de diversos jornalistas nesse último ano. E, para finalizar, uma questão que nos envolve na situação é que aumenta uma carga associada ao assédio moral. Por quê? Porque as empresas de comunicação e os seus veículos sustentam o golpe, são parte integrante do golpe, e os jornalistas que trabalham nesses veículos se veem cada vez com mais dificuldade de poder ter um trabalho correto, de exercer o seu direito à consciência, que é apurar uma informação e garantir que essa informação seja respeitada, que é cumprir o seu papel social de informar bem. Então, tem uma pressão violenta sobre a nossa categoria. E isso também é um móvel de debate entre nós aqui. Então, eu queria, com isso, esse apanhado geral, isso expressa um tanto do que o nosso sindicato acumulou de discussão. Então, eu compartilho com vocês e assim eu dou o pontapé inicial nesse debate. Obrigado, pessoal. Obrigada, Paulo. Como a gente pretende fazer um debate, vamos combinar, se possível, dez minutos para cada palestrante, para cada jornalista, e depois a gente abre para uma rodada de perguntas para realmente a gente caracterizar essa noite como um debate. Para continuar falando sobre o jornalismo e a crise política, agora eu passo a palavra para Laura Capiglione, do coletivo Jornalistas Livre. Boa noite. Boa noite. É uma honra estar aqui no Sindicato Jornalistas, o sindicato que, como disse o Paulo, tem todo esse histórico de lutas e de lutas contra o arbítrio e o que nós estamos vivendo hoje é exatamente essa situação, esse estado de exceção tristíssimo em que nós estamos vivendo. em que pese todo o avanço que eles têm obtido, eu acho que a gente não pode a gente não pode perder a fé, a primeira fé no Brasil, no povo brasileiro, e a esperança no papel que a comunicação pode e deve realizar. nós estamos, hoje em dia, a gente vê as redações completamente, as redações tradicionais completamente sucateadas e, para quem teve a oportunidade de ir até as redações em que muitos de nós trabalhamos e vê-las hoje, é como entrar num deserto. é uma tristeza mesmo, são andares e andares vazios, são baias e baias vazias. Enfim, é um processo mesmo de sucateamento das empresas jornalísticas impressionante. E eu acho que esse sucateamento tem a ver com dois fatores. uma é a crise do jornalismo em geral, e a outra é o fato de que essa grande mídia escolheu um lado. Quer dizer, a ideia de um jornal a serviço do Brasil, para falar sobre a Folha, que é o lugar onde eu trabalhei durante tantos anos, um lugar a serviço do Brasil, ninguém mais cai nessa esparrela. O jornal a serviço do Brasil virou um jornal a serviço de uma determinada parcela muito bem identificada do Brasil. Então, a crise do jornalismo, entre aspas, a crise das empresas jornalísticas, ela tem a ver não só com a crise geral do jornalismo, mas tem a ver com o fato de que eles pegaram e viraram as costas de maneira absoluta para um setor inteiro da população brasileira. Viraram as costas e falaram, nós não queremos vocês, nós não queremos vocês. Eu acho muito interessante essa espécie de suicídio mercadológico que eles fizeram, porque isso aí é uma loucura tamanha, porque, quando a gente pensa em como é que se construiu o Império da Folha, o Império, não é? O reinadinho da Folha, mas, quando a gente pensa nisso, a gente lembra que tinha lá um cara que era o Seu Frias, por exemplo, que ele tinha obsessão por não fechar a comunicação com nenhum setor. Então, se ele tinha a Folha da Tarde, que num determinado momento virou o jornal, não sei se vocês se lembram, a Folha da Tarde era um jornal onde os presos políticos sabiam que, no dia seguinte ou nos próximos dias, eles iam morrer porque a equipe do Tops avisava antes a Folha da Tarde, a redação da Folha da Tarde, do que ia acontecer. Então, era um jornal da direita mais tacanha, mais canalha, mais fascista. Mas, enfim. Agora, do lado, aliás, no andar de cima, você tinha a Folha que estava sendo dirigida pelo Cláudio Abramo. E, do outro lado, você tinha notícias populares que tinha uma das colunas sindicais mais respeitadas do Brasil. Então, você vê que os caras não eram trouxas nessa época. Eles pegavam e falavam assim, não é porque o Seu Frias fosse legal, porque, se fosse legal, eles não tinham o Tops implantado dentro da Barão de Limeira. Ele não era legal, ele só não jogava dinheiro fora. Como ele dizia, doido, só é quem rasga dinheiro. O que esses caras estão fazendo hoje em dia é rasgar dinheiro. Eles pegam e falam assim, 54 milhões de votos da Dilma, nós não queremos saber de vocês. Então, tem um monte de gente que caiu fora disso, caiu fora, literalmente, e que não encontra representatividade nenhuma nessa mídia que nós temos hoje, essa grande mídia que nós temos hoje, que é a Veja, que não precisa nem dizer, é um panfleto fascista, a Globo, enfim, todos esses órgãos, vocês sabem muito bem quais são. Isto é, que não precisamos falar, quanto é, quer dizer, essa empresa de reputação tão ilibada. Bom, mas o que eu acho é que, para que a gente não fique tão triste, o legal e paradoxal desse momento é que nós temos a possibilidade de um monte de jornalistas estarem trabalhando, e como é que eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando com dificuldade, eles estão trabalhando no talo, mas eles não estão desistindo de contar o que é que está acontecendo no Brasil. E é por isso que nós temos uma quantidade tão grande de blogs, de mídias independentes, de mídias periféricas, de mídias negras, de mídias identitárias, de mídias de grupos sociais, que não se veem representados na mídia oficial, nessa mídia, nessa grande mídia. Então, eu acho que nós estamos num momento que é um momento, assim, extremamente... É um momento de crise. É um momento de crise. Ninguém tem dúvida de que nós estamos vivendo um momento, um dos piores momentos. Eu, por exemplo, que participei da luta para derrubar a ditadura militar, achava que nunca mais teria que falar coisas que hoje nós estamos falando. Nunca mais teria que lutar por coisas que nós estamos lutando. Nunca mais... Acabou. A gente vai ter que lutar de novo e sempre por aqueles valores da democracia, os valores da liberdade de manifestação e expressão. Agora, o legal, eu acho, é o seguinte. Nós derrubamos a ditadura militar com meia dúzia de jornais independentes. Vamos só lembrar o que era a imprensa nanica dos anos 70. Era meia dúzia de valorosos, importantíssimos guerreiros. Mas era meia dúzia. E tinham tiragens pequeniníssimas, limitadíssimas. E hoje nós estamos falando com milhões de pessoas. A mídia independente hoje, no Brasil, que não é meia dúzia de veículos, são milhares de veículos, são mais de dois mil veículos. Estão falando com milhões de pessoas, milhões de pessoas que todos os dias recebem a gente ali compartilhando o que a gente está publicando, curtindo, comentando e tal. Isso é uma riqueza, gente, que é impressionante. Vocês veem que, apesar dos caras estarem ganhando, passando o rolo compressor no Congresso, a popularidade do Temer é abissal, as profundidades abissais. Ele vai chegar ao ponto de ter popularidade negativa, popularidade na margem de erro. Isso é o trabalho, em boa parte, eu não tenho dúvida, do trabalho que a mídia independente está fazendo. Agora, significa que já resolvemos todos os problemas? Não, gente, é óbvio que não. Quando o Gutenberg criou os tipos móveis, dali até surgir a imprensa, demorou um tempo, foi um monte de gente tentando, aprendendo e tal. Agora, nós temos hoje essas redes sociais, que não são nossas, óbvio que não são nossas, mas que a gente está hackeando todos os dias, o tempo inteiro. Nós temos gente que passa um dia estudando os algoritmos no Facebook, você fala assim, ah, pô, vocês são loucos, né? Vocês são chatos. Não, por quê? Porque a gente tem que saber por onde que nós vamos mandar as nossas mensagens. Porque nós estamos, sinceramente, disputando as audiências. Nós não estamos querendo só falar para nós mesmos. Essa história de falar para nós mesmos, é muito bacana, é muito confortador, está muito na zona de conforto, mas nós queremos ir para a briga mesmo. nós queremos estar conquistando milhões de pessoas que se tornem eleitores fiéis nossos. E essas redes sociais, o que a gente faz? Ninguém aqui é fã do Mark Zuckerberg, nós não gostamos dele, aliás. Ninguém aqui é fã de nenhuma dessas megacorporações do Google e etc. Mas nós estamos vendo sempre por onde que está vazando uma possibilidade de a gente entrar e mandar o nosso conteúdo. Se tem uma disputa entre o YouTube e o Facebook para ver quem vai hospedar mais vídeos, nós sabemos que os dois vão facilitar muito para a gente, se a gente publicar vídeo. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a publicar vídeo loucamente. A gente aprendeu a fazer vídeo por causa de uma disputa entre esses dois players. A imprensa nunca tinha feito tanto vídeo quanto está fazendo agora. E todo dia a gente faz um monte. A gente aprendeu a editar no celular. Nós estamos fazendo uma loucura que é uma guerrilha diária. significa que a gente já pode pegar e falar então está tudo bem. Não, não está nada bem. Nós precisamos fazer com que os jornalistas que estão nesse trabalho consigam viver com dignidade, consigam viver com uma remuneração à altura da capacidade e da influência que eles têm. Nós chegamos a esse ponto? Não, mas nós estamos construindo. Então, eu queria dizer que eu acho que eu falei muito sobre a mídia porque eu acho que a situação é muito difícil. e eu não tenho dúvida de que a situação é dramática mesmo. Eu não estou querendo falar olha, lá está a louca dos jornalistas livres falando que o mundo é belo, a vida é bela. Eu acho que a vida é bela, mas eu reconheço as dificuldades e acho que a gente, em cima dessa dificuldade toda, tem milhões de guerreiros. Guerreiras e guerreiros que estão em todos os lugares. Essa mesa aqui, por exemplo, não tem uma pessoa negra. Eu acho que mostra uma deficiência grande do nosso sindicato. Uma deficiência grande. Nós temos aqui poucos jovens. Isso mostra uma deficiência grande do nosso sindicato. Porque nós não vamos chegar a participar desse movimento, dessas novas mídias, se a gente não conseguir envolver todo mundo que está fazendo essa contranarrativa, todo mundo que está participando dessa luta louca, os artistas são provavelmente a turma que mais está denunciando a gestão do Dória. Boa parte dos coletivos da periferia. E estão fazendo um trabalho incrível todos os dias. Portanto, a gente tem que pegar e trazer, incorporar, incluir. A gente fala em mídia inclusiva, a gente fala num Brasil inclusivo, que é tudo isso que o Temer quer acabar. Cabe a nós, do nosso lado, juntar mais todo mundo que está sendo excluído como um campo de esperança, como um campo utópico, de um Brasil utópico que a gente vai retomar e que a gente precisa retomar para a gente continuar vivendo. Obrigada, gente. Obrigada, Laura. Quem fala agora com a gente é o vice-presidente da FENAG, Guto Camargo. Não, essa mesa já existia. Isso aqui é herança do Aldalho Dantas. Boa noite. Saudando todos os presentes, saudando o congresso que o sindicato inicia hoje, os colegas e as colegas da mesa, o pessoal aqui do auditório, em nome da Federação Nacional dos Jornalistas, do qual o sindicato aqui de São Paulo é, sem dúvida, o maior sindicato de São Paulo. Então, a sua importância para os debates nacionais é central. Então, é extremamente importante a presença oficial, física, da Federação Nacional dos Jornalistas neste sindicato aqui em São Paulo, acompanhando tudo o que acontece aqui no nosso mercado de jornalismo. E eu, na qualidade de vice-presidente da FENAG, estou incumbido de fazer esse trabalho aqui em São Paulo. Em nome disso, vou dar os parabéns da nossa presidente, que infelizmente não pôde vir, e me encarregou de fazer aqui o papel de representar a FENAG. Mas eu vou falar um pouquinho agora sobre essa questão da política que envolve aqui o nosso trabalho de jornalista, o jornalismo em geral, e a política como um todo aqui em qual nós estamos imersos neste momento, conforme foi dito aqui, não muito democrático, nem muito positivo do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da construção, de um Estado mais honesto, um Estado mais igualitário, enfim, um Estado em que o Brasil possa se orgulhar de pertencer. A gente falava antigamente, todo mundo já ouviu isso, que o jornal era um negócio, sempre foi um negócio, mas era um negócio diferente. Hoje em dia o jornal continua sendo um negócio, só que não é mais diferente. É um negócio como qualquer outro negócio. Um negócio que, inclusive, como os outros negócios, inclusive as fábricas, vive muito mais da ideia de acumular a renda do que de produzir. É isso com a Volkswagen, que ganha mais dinheiro financiando a venda dos automóveis do que propriamente produzindo automóveis. E isso acontece com commodities onde você vende no mercado futuro. Então, hoje, nós vivemos uma etapa da economia mundial que funciona na base do rentismo. E os jornais fazem isso. Então, esta é a crise do jornal, a crise da empresa jornalista. Como qualquer outra empresa deixou o seu negócio específico, que era a informação. Por isso, como foi falado aqui na mesa, ela poderia, ela se dava ao luxo ou se propunha como missão ter no mesmo jornal, numa mesma empresa, dois jornais completamente diferentes do ponto de vista da orientação, da condução da sua linha editorial. Hoje em dia, essa situação mudou e o jornal é uma empresa que procura renda como correu. Então, esta é a crise do jornal. A crise do jornalista é que isto decorre... Tem um reflexo no trabalho do jornalista e no emprego do jornalista. Então, esse reflexo no emprego do jornalista está causando o terremoto na nossa profissão hoje, fazendo com que uma grande quantidade competentes, especialistas em determinadas áreas, saiam do grande mercado de comunicação, dos grandes meios de comunicação, e tentem construir veículos alternativos, veículos próprios, porque lá faz-se muito pouco jornalismo. E isso coloca um grande problema em que esses profissionais competentes têm que viver, têm que ganhar dinheiro, têm que pagar a conta. Até que ponto este mercado que a gente está construindo alternativo favorece ou permite isso? Isso é um debate importantíssimo. Aí a discussão é como é financiado esta mídia alternativa? Um longo debate, a gente vai entrar aqui. O segundo ponto, que eu acho que é outra questão que a gente tem que colocar aqui, é que isto vem causando os nossos problemas trabalhistas nas empresas. Os jornalistas hoje não são mais tratados como o centro nervoso, como o esqueleto de uma empresa jornalística. Quem trabalha na grande empresa sabe que o marketing tem mais importância, que a administração fala mais alto, enfim, que a redação perdeu o status na estrutura da empresa. e aí vem toda a nossa questão trabalhista que cabe aos sindicatos enfrentar e fazer uma construção de uma alternativa para isso. E, para encerrar, Paulo, também quero dizer que concordo com você, que fui presidente deste sindicato, este sindicato não vai acabar pelos problemas financeiros. Vai ter muita dificuldade. Mas não acaba. Por que tem? Completou agora 80 anos, 80 anos de história, tem, sim, sua penetração social, tem sua importância reconhecida pelo conjunto da sociedade, e tem diálogo com a categoria. As dificuldades, no médio prazo, passarão-se algumas dificuldades, mas ela vai ser equacionada, isso eu tenho certeza. Mas, de imediato, alguns desafios se impõem, e acho que vamos ter que tratar disso, tenho certeza que aqui o Congresso vai abordar isto com bastante propriedade, e daqui vão sair posições, propostas de enfrentamento a esta situação. Eu só quero lembrar, e eu acho que tem, a questão da terceirização, da precarização, que explode nesse novo, nessa reforma da CLT, e isso a gente tem falado bastante, porque isso tem já um histórico prévio na nossa profissão, no nosso sindicato, mas há um segundo ponto, que eu acho que, do ponto de vista sindical, vai ter que ser tratado particularmente em alguns sindicatos, e este é um deles. é aquele limite de 11 mil reais, arredondando a conta, de profissionais de nível universitário que recebem além de 11 mil reais, e, portanto, estes não seriam mais, a princípio, eles fariam negociações diretas com os seus empregados. Este limite de 11 mil é mais ou menos três pisos nosso. então existe uma margem de um universo profissional dentro dos grandes veículos de empresa que ganham de 11 mil reais para cima, e que, em tese, estariam, as empresas estariam desobrigadas de fazer acordo com eles no sindicato. Isto é um problema que a gente tem abordado um pouco, porque talvez não seja um grande problema num grupo mais operário, enfim, que também é, a gente sabe que existem operários muito bem, mas, neste caso de profissionais das grandes redações, há um espectro médio da categoria que vai ser muito atingido por isso, e nós temos que lembrar, eu fazendo essas contas e analisando rapidamente aquele rol de desgraças que eles votaram, eu me dei conta disso, falei, poxa, isso é um problema particularmente sério para algumas categorias, entre elas a nossa. Então, só botar mais esse problema para a gente discutir amanhã. E dar os parabéns aqui à organização, porque é importante chamar esse debate neste momento, usar este congresso para que a gente faça isso. Paulo, parabéns, parabéns para a mesa, parabéns para todo mundo que está aqui. Grande debate amanhã. Obrigada, Guto. Eu abro agora um tempo para a saudação do René Vicente, camarada, presidente da CTB. Boa noite, companheiros, companheiras. Gostaria de saudar a mesa aqui na figura do Paulo, presidente, e as mulheres presentes aqui no Congresso, na figura da Laura. E dizer que a CTB está junto nessa luta, nós gostaríamos de parabenizar as mídias alternativas, o papel que vocês têm cumprido nessa luta ideológica que nós estamos atravessando nesse momento tão difícil em nosso país. Tem contribuído e muito. Eu tenho buscado onde eu vou ressaltar o papel dos jornalistas livres, da mídia ninja, o papel que têm cumprido os blogueiros, o Barão de Tararé, o Miro, o Nassif, todas as mídias alternativas, a TVT, o Rádio Brasil Atual, que vêm fazendo um contraponto à hegemonia da mídia burguesa, da Globo, que fala de ponta a ponta do país e muitas vezes ela influencia na classe trabalhadora. Não pense que o movimento sindical não conseguiu fazer um contraponto agora na reforma trabalhista porque nós nos recusamos a lutar. Não, nós fizemos a nossa luta. Tenho certeza que a CUT fez a luta dela, nós fizemos nossa luta, nós soltamos vídeos, fizemos nossa propaganda. Agora, a disputa é desigual. É desigual, companheiros. Nós estamos na base, você conversa com um trabalhador, você fala de todos os ataques que nós vamos sofrer numa reforma trabalhista, ele vira e fala, ah, mas eles só estão brigando pelo imposto sindical. Ou não é isso que a gente ouve? Por quê? Porque a mídia, ela se faz. Você fala, na hora que ele chega em casa, ele liga a televisão e põe na Rede Globo. Ele está no dentista, ele está vendo Ana Maria Braga. Então, acho que a gente tem conseguido fazer esse contraponto através das mídias alternativas. E nós achamos que isso é fundamental nesse debate ideológico. Porque o que apresenta a reforma trabalhista para todas as categorias, o que eles querem é praticar uma uberização. Fazer com que o jornalista ganhe pela matéria que ele produziu, que o trabalhador ganhe pelo copo que ele produziu, para que ele não tenha vínculo nenhum. E nós temos três esferas de defesa da classe trabalhadora. Um é a CLT, que foi atacada frontalmente. O outro é o judiciário, que também através da reforma eles atacaram, impedindo com que os trabalhadores mais adiante entrem com ações jurídicas, através do termo de quitação e outras modalidades colocadas na reforma. E, por último, o bastião de defesa da classe trabalhadora, que é o movimento sindical. Mesmo com todas as divergências que nós temos a respeito do imposto sindical, neste momento, ele traz mais prejuízo do que avanço. Porque aqueles sindicatos que eram pelegos e não lutavam, esse daí não tinha compromisso nenhum ganhando ou não ganhando o imposto sindical. Agora, aqueles que eram compromissados, que lutavam, esses vão ter que se rearranjar, mas vão continuar lutando. Então, nós temos esse entendimento que, nesse momento, nós precisamos de uma unidade muito grande, montar uma frente ampla, é preciso ouvir, dialogar, para que nós possamos, através dessa frente ampla, dessa unidade, conseguir superar esse momento de dificuldade que atravessa o país. Então, eu deixo aqui, em nome da CTB, um forte abraço aos companheiros e companheiras. Nós desejamos um bom congresso, tá ok? Muito obrigado. Obrigada, Renê. Lembrando que amanhã nós vamos estar reunindo aqui cerca de 80 delegados e delegadas eleitos na capital, interior, litoral e grande São Paulo. Passo agora a palavra para o companheiro Miro, do blog do Miro. Vamos nós. Boa noite a todos. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui. por causa da minha categoria, por causa da minha categoria. Fico muito feliz. Gostaria de parabenizar o sindicato e os delegados eleitos pela realização do Congresso. e dar um taquinho aqui sobre essa questão da crise política e papel dos jornalistas. Eu acho que essa, que já não é só uma crise política, acho que nós estamos vivendo uma crise política que está beirando uma crise institucional gravíssima e que também não é só política. uma crise econômica, apesar de terem vendido a ideia de que bastava tirar a Dilma para que a economia se recuperasse instantaneamente, como disse o presidente do grupo Riachuelo, a economia está afundando instantaneamente. Então é uma crise de grandes dimensões, é política, é econômica, é social gravíssima. Essa crise tem muito a ver com o trabalho de vocês, tem muito a ver com a imprensa, tem muito a ver com a mídia. Para mim a mídia, e aí quando eu falo mídia eu não estou falando o jornalista, eu estou falando os donos da mídia. A mídia teve o papel central no golpe. Esse foi um golpe de outro tipo, não é o golpe estilo militar dos anos 60, 70. É um golpe que muitos estudiosos têm caracterizado como golpes de baixa intensidade, golpes judiciais parlamentares midiáticos. Ele tinha sido experimentado em Honduras contra o Zelaya, foi experimentado no Paraguai contra o Lugo e foi experimentado aqui no Brasil. Eu acho que essa definição de golpe judicial parlamentar midiático é corretíssima, mas para mim o papel protagônico foi da mídia. Foi da mídia. Sem essa mídia dificilmente o juiz eco Sérgio Moro teria a expressão que tem no país. Foi criado pela mídia. Sem essa mídia dificilmente nós teríamos um parlamento tão ruim como nós temos hoje. O que explica a bancada da bala ter triplicado é só ligar os programas de televisão com sangue vazando pela telinha. O que explica a bancada da Bíblia, e aí eu não estou falando de religião, eu estou falando de mercadores de religião. O que explica a bancada da Bíblia ter chegado a 90 parlamentares, 5 horas diárias de programas religiosos ilegais, porque a Constituição proíbe isso, a locação, 5 horas de programas religiosos na TV aberta. O que explica o parlamento brasileiro ser tão acovardado diante da mídia é que a mídia tem a capacidade de seduzir e botar medo. Seduzir e botar medo. É um grande poder. Então eu acho que a mídia teve um papel protagônico nesse processo. Eu acho que ela esteve e está blocada no que é o fundamental da crise política que nós estamos vivendo. Foi um golpe que o objetivo era disputa de projeto. Como não dava para ganhar em eleição, perdeu em quatro consecutivas, precisava dar uma rasteira. Para aplicar um projeto que em qualquer eleição inviabilizaria, ninguém ia falar o seguinte, vou acabar com a CLT. Você só vai se aposentar na cova. Ninguém ia falar isso. Eles tiveram que dar um golpe para aplicar um projeto. E esse projeto, a mídia, e eu volto a falar, a mídia quando estou falando são as empresas. Não são os jornalistas. A mídia se blocou. E continua blocada. Esse é o projeto da reforma trabalhista, que a mídia, 90% da cobertura foi favorável, segundo o repórter Brasil. Esse é o projeto da reforma previdenciária, porque hoje boa parte da mídia está vinculada ao capital financeiro. E a quem mais interessa a reforma da previdência é o capital financeiro. Não é isso? Que mais de 90% da cobertura favorável também, nos telejornais, nas rádios e na imprensa impressa. Esse projeto, a mídia está blocada. Como ela está blocada no desmonte do Brasil. Ela está blocada no que está ocorrendo com a Petrobras. A Petrobras está sendo desmontada. Ela está blocada na redução de juros do BNDES para as empresas. Está blocada. Está blocada no desmonte do Estado, no desmonte da nação e no desmonte do trabalho. Essa mídia, então, patrocinou o golpe para viabilizar esse projeto. Agora, a vida é dinâmica. Se a aparência fosse igual a essência, não precisava de ciência. Já dizia um barbudinho. O que ocorre é que esse projeto começa também a ter problemas. E isso leva a uma divisão entre as forças, a aliança fortíssima que se estabeleceu para o golpe. E essa divisão começa a aparecer, o primeiro lugar que ela aparece é na própria mídia. Nós estamos tendo um... O que estava blocado, continua blocado no estratégico, que é o projeto econômico e as reformas. Mas no tático, que é o governo Temer, desblocou. E dizia um sujeito chamado Sun Tzu, que para ganhar uma guerra não basta você contar com as suas forças. É preciso que os adversários se dividam. Começou uma divisão nesse campo. Que o primeiro lugar que foi expresso foi na própria mídia. A Globo, que é o príncipe moderno, como o Otaviano dizia, chegou à seguinte conclusão. Com o Temer, o projeto corre risco. Então, descarte-se o Temer. Via eleições diretas, garanta um outro que mantém o projeto. Eles fizeram a mesma coisa com o Collor. Quando acharam que o Collor virou... Colocava em risco o projeto, eles descartaram o Collor. Eles estão fazendo isso agora com o Temer. Chegaram a essa conclusão. Chegaram à conclusão de que com o Temer, a reforma da Previdência, que é essencial, não passa. Com o Temer, a economia vai afundar cada vez mais, porque não tem mais confiança nenhuma do tal deus mercado. Com o Temer, o Lula, pesquisa da CUT e Vox Populi de hoje, indica. O Moro não está conseguindo matar o Lula. Com o Temer, o Lula se projeta. Então, a Globo achou melhor o seguinte, saio para manter o projeto. Para garantir indiretas, se bobear. Para garantir que nem tem eleição em 2018 e para evitar a volta do Lula. Porque, para eles, a volta do Lula é o golpe incompleto. É o golpe que ficou no meio do caminho. A Globo tomou essa dianteira. A Veja, a capa da Veja dessa semana é excelente, que já está circulando. A Veja foi pelo mesmo caminho da Globo na sequência. A Folha resistiu e foi pelo mesmo caminho da Globo. Por outro lado, um setor da mídia, e isso é importante no meu entender, desblocou. Um setor da mídia acha que é extremamente arriscado tirar o Temer. Que isso geraria uma baita instabilidade, que sabe-se lá o que ia dar. Esse setor da mídia, você tem a expressão dele no Estadão, que representa o setor da burguesia industrial de São Paulo. Você tem a expressão disso na Band, que representa o agronegócio e o ruralismo. Você tem a expressão disso na Record, que representa os pastores que estão ganhando muito dinheiro. Isso está desblocado. Isso é uma área que nós vamos precisar explorar, no meu entender. O que estava coeso no golpe, já não está tão coeso. Isso começa a se refletir em outras áreas. Eu acho que um setor da própria burguesia brasileira, que tem no seu DNA o autoritarismo. O autoritarismo, enquanto Lula, com Lula e Dilma, a economia estava crescendo e eles estavam ganhando grana, eles mantiveram o pacto lulista. Quando começou a afundar, eles traíram a democracia. Mas a própria burguesia brasileira, eu acho que começa a se dividir de novo. Ela é totalmente favorável às reformas e ao projeto econômico, desculpa, às reformas, mas ela começa a ver que o Brasil está afundando economicamente. Manifestações tipo Abimac, Química Fina, indicam que mesmo nesse setor começa a ter dúvidas sobre esse projeto. E isso também se reflete na divisão dos aparatos de hegemonia na sociedade que praticaram o golpe. Sejam os aparatos de Estado, tipo Ministério Público, Polícia Federal, Supremo, sejam os aparatos da sociedade civil, tipo mídia. A briga, Gilmar Mendes, que é o primeiro ministro, que é o líder da bancada do PSDB no Supremo Tribunal Federal, contra o Janot, é a expressão disso. Então, eu acho que nós estamos numa situação engraçada, nós estamos apanhando para chuchu, cada dia uma notícia ruim, só que podem estar se abrindo novas possibilidades. Nós podemos estar sentados em cima de um vulcão. Em cima de um vulcão. Acho que nessas possibilidades que se abrem, os jornalistas, como sempre, como sempre, tem um papel fundamental, como tiveram na luta contra a ditadura, que foi um momento muito mais duro do que esse, como tiveram na luta contra a ofensiva neoliberal do fim do bloco soviético da década de 90, que foi um período muito difícil também, eu acho que os jornalistas têm um papel decisivo. Uma categoria que, no meu entender, está sofrendo fortes impactos e vai sofrer mais. é uma categoria que está sofrendo, seja pela crise moral, que a Laura falou, mas eu acho que é em função principalmente da mudança da base tecnológica. Primeiro, só para vocês terem uma ideia, saiu hoje o IVC. A Folha de São Paulo está com 140 mil exemplares de impresso. A Folha de São Paulo já chegou a ter 1 milhão e 100 mil exemplares. O Globo está com 150 mil. O Estadão, 123 mil. No ano passado, a Folha estava com 240 mil. É uma queda violentíssima de tiragem. É uma crise do modelo de negócios. Então isso afeta duramente a categoria. Como vai afetar duramente a categoria? Porque a categoria já está... A categoria, inclusive, foi onde se introduziu o processo de precarização pela pejotização. Mas a reforma trabalhista vai piorar essa situação. Sugiro a vocês pegarem um excelente trabalho feito por uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que está analisando os impactos da reforma trabalhista nos jornalistas. Vai ser um impacto do trabalho intermitente. Vai ser um negócio pesado. Pesado. E vai ser pesado também, companheiros, do ponto de vista do movimento sindical. Neoliberalismo e esse ultraliberalismo que está sendo aplicado via golpe, não combina com democracia. Eles precisam silenciar as vozes distantes. Seja no meio artístico, seja... E eles estão vindo com muita sede ao pote para asfixiar os sindicatos. Todas as polêmicas que se tem sobre o imposto sindical. Todas. E são muitas. Concretamente, deixam de circular no movimento sindical, a partir de março do ano que vem, 2,6 bilhões de reais. Deixam de circular. Isso, do ponto de vista da ação sindical, vai ser um complicador. Do ponto de vista de solidariedade aos movimentos sociais, vai ser um complicador. Então, é esse o quadro que a gente está metido. Agora, acho que tem muitas contradições do lado de lá, e nós podemos estar sentados no vulcão. Acho que, para enfrentar isso, algumas questões são essenciais. E eu destacaria duas. Uma, unidade. Sem unidade, nós não enfrentamos essa onda. Duas. Segunda, luta. Muita luta. Eu acho que o Congresso ajuda nesse sentido. Parabéns para vocês. Obrigada, Miro. Vou passar a palavra agora para o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, professor Laurindo Léo Filho, o Lalo. Boa noite, companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez o convite para estar novamente aqui no sindicato, sindicato esse do qual eu fiz parte em algumas diretorias, e queria manifestar logo de início uma sensação ambígua que eu tenho quando volto ao sindicato, depois de ouvir o Paulo falando sobre a violência da polícia militar contra o jornalista, que se repete em todas as manifestações de rua, eu me lembro, quando eu sento aqui, eu me lembro de olhar sempre aquela janela, porque o Sérgio Antaí, deve lembrar, Denise, nas nossas assembleias dos anos 70 para os anos 80, era dali que a polícia fiscalizava quem estava aqui com fotografias, os tiros ficavam todos ali nos fotografando. Infelizmente, nós, claro, não chegamos ainda a esse ponto, mas infelizmente temos esses relatos que o Paulo colocou aqui no início, da violência da polícia militar contra os jornalistas. Mas eu queria, nesses rápidos 10 minutos, tocar em algumas questões que são internas à categoria, e eu acho que, às vezes, a gente tem que também voltar os olhos para os nossos próprios problemas, enquanto trabalhadores, enquanto militantes sindicais, estão aqui representantes dos sindicatos, estão delegados sindicais, portanto, com uma responsabilidade de organização muito grande. E eu sinto, às vezes, uma dificuldade que os jornalistas têm de se entenderem como trabalhadores, como integrantes da classe trabalhadora. Muitas vezes, os jornalistas, em alguns momentos, claro que, enquanto as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, essa percepção aumenta. Mas, em alguns momentos, os jornalistas se julgam, às vezes, e como parte da sociedade julga a mídia e a imprensa, como se fossem trabalhadores como médicos, engenheiros, enfim, trabalhadores desvinculados da relação fundamental do trabalho. E eu acho que isso precisa ser retomado nas nossas discussões. A importância de nos vermos como trabalhadores, como trabalhadores que se equiparam a qualquer outro trabalhador. Basta lembrar a importância do nosso sindicato na reorganização do movimento sindical brasileiro, na passagem dos anos 70 e 80. A importância que esse sindicato teve no apoio à luta dos metalúrgicos, dos bancários, dos professores, se integrando nesse movimento. Eu acho que essa recuperação da ideia de que nós somos trabalhadores é fundamental. Não pode ser esquecida, num debate, num congresso como esse. Enquanto trabalhadores, como enfrentarmos, como enfrentarmos esses momentos difíceis, porque passa a classe trabalhadora, da qual nós fazermos parte. Agora, é importante também pensar que nós somos trabalhadores que produzimos um tipo de mercadoria, que é essa mercadoria que eles contaram aqui, que os empresários vendem para o público e, principalmente, vendem para os anunciantes. A mercadoria da informação. Esta é a base do trabalho que nós exercemos nas redações, nos exercemos no nosso dia a dia. Agora, é preciso perceber... Isto é importante ter claro isso, na medida em que isso nos nivela e nos iguala com todas as outras categorias de trabalhadores. Mas é importante também perceber que a nossa mercadoria é uma mercadoria especial. É diferenciada. Ela é uma mercadoria, que aí o Miro lembrou o Velho Barbudo, e eu vou também lembrar, é uma mercadoria que não se esgota no consumo dela mesma. Dizia lá o Marx, a mercadoria se esgota no seu consumo. E a sociedade capitalista tem que recompor essa mercadoria o mais rapidamente possível para manter o mecanismo em funcionamento. Você usa o sabonete e ele acaba, você tem que ir no supermercado e comprar outro. E ele se esgota. A mercadoria se esgota no seu consumo. Esta mercadoria que nós produzimos não se esgota no seu consumo. Ela, por muitas vezes, permanece nos corações e mentes dos cidadãos, dos ouvintes, dos telespectadores, dos leitores, por toda a vida. Eu costumo dar o exemplo de quantas pessoas, quantos adultos e até mais do que adultos, como nós aqui, como eu pelo menos, nos lembramos de filmes, desenhos animados, programas de televisão, que vimos lá na nossa infância. Está gravado no nosso DNA quase. Então, essa mercadoria especial, ela faz com que a nossa responsabilidade aumente e nos faça esse vínculo com os poderes constituídos que nos atacam cotidianamente. Essa ideia de que nós somos trabalhadores é fundamental, eu repito. Mas é importante lembrarmos sempre que nós somos trabalhadores, que temos essa dimensão de produzir uma mercadoria diferenciada, que tem um impacto e um reflexo na sociedade, apesar de todas as amarras que as empresas, os patrões, façam em cima da possibilidade de um trabalho mais autônomo dos jornalistas. Essa relação com esse tipo de mercadoria, ela é fundamental na medida em que, em algum momento, há esse diálogo, há essa possibilidade desse diálogo com a sociedade. E eu acredito que este trabalho, que é exercido pelos jornalistas, eu já disse isso aqui num momento semelhante a esse aqui nesse auditório, mas vale a pena repetir para os delegados e delegadas que estão presentes ao Congresso. nós hoje temos praticamente uma divisão terciária do conjunto de jornalistas na nossa sociedade. Nós temos aqueles que o Mino Cartas chama de sabujos, com o que eu concordo, aqueles que são mais realistas que o patrão, aqueles para os quais a profissão é uma escalada rumo à celebridade e à riqueza. Eles acham que, em algum momento, se equiparam, por frequentar, às vezes, os mesmos salões, se equiparam aos donos da força de trabalho, aos donos dos meios de produção, quando, na verdade, eles não se veem nunca como simples vendedores da força de trabalho. E se deslocam da categoria, e se deslocam dos trabalhadores, se colocam numa outra posição. São a voz do dono das empresas. Esses são desprezíveis. Esta é a primeira faixa que está aí, e que fala para milhões de pessoas diariamente. São, talvez, aqueles que têm as suas ideias mais repercutidas em toda a sociedade. Depois, nós temos uma grande camada intermediária. Uma camada que são aqueles companheiros e companheiras que estão nas redações, diuturnamente, ganhando o seu salário, sofrendo, na maioria das vezes, com as imposições patronais, sofrendo com o assédio moral, do que mencionou aqui o Paulo. E eu lembro que hoje, ou ontem, o sindicato do jornalista do Distrito Federal entrou com uma ação contra o assédio moral que se pratica na TV Brasil e na EBC, hoje dominada pelos golpistas em Brasília. Esses companheiros estão lá lutando diuturnamente, pelo pão de cada dia. São trabalhadores também, necessitam do seu salário, têm que ser respeitados. Sofrem com as imposições, sofrem quanto trabalhadores, com as limitações trabalhistas cada vez piores, e sofrem também como cidadãos e como jornalistas conscientes, que têm a noção, muitos deles, que têm a noção da importância da mercadoria que produzem e que não têm condições de transformá-la em benefício da sociedade. É uma luta difícil, árdua, mas que tem que ser respeitada, é a nossa categoria, é a categoria que permanece na profissão. E, finalmente, o terceiro conjunto, que é esse que está aqui representado na mesa pela Laura, e que hoje, a duras penas, eu tenho consciência disso, a duras penas faz o jornalismo diferenciado. Sabe da importância da sua participação na sociedade. São jornalistas livres, é o Mídia Ninja, são esses conjuntos de trabalhadores que estão, a duras penas, também fazendo o contraponto a esse jornalismo que o Miro chamou de compacto, acredito, um jornalismo que praticamente estabelece para a sociedade um padrão único de comportamento, de ideias, de valores. Eu quero saudar os companheiros aqui presentes, esperando que essas breves reflexões também sejam úteis no debate que tem que ser feito no interior da própria categoria. E, mais do que isso, na medida em que estão presentes aqui dirigentes sindicais, representantes sindicais, é fundamental que as ideias debatidas aqui, é por isso que eu fiz essa breve exposição, que essas ideias sejam levadas para as redações, para os companheiros, para que nós enfrentemos com mais consciência a dura batalha que vem de fora, perpassa as empresas e chega até a cada um de nós. Muito obrigado. Obrigada, professor. Sempre. Perfeito. Eu passo a palavra agora para o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Douglas Izzo, antes de a gente começar o nosso debate. Então, boa noite, companheiros e companheiras. Quero saudar aqui a Lilian Parisi, companheira da Direção Estadual da CUT, o presidente Paulo Zocchi, e cumprimentar todos os jornalistas aqui presentes. Eu quero... Eu pensei em fazer uma fala quando eu estava vindo para cá e eu mudei completamente. E eu quero começar falando e elogiando os companheiros blogueiros. Porque é verdade que os golpistas, através dos grandes meios de comunicação, construíram uma narrativa na sociedade e, através dessa narrativa, que o Brasil, que o país estava atolado no mar de lama da corrupção, conseguiu o apoio popular das ruas para depor uma presidente democraticamente eleita com 54 milhões de votos. Mas eu acho que é importante ressaltar, primeiro, que do lado de cá teve luta. Os movimentos sociais, a Frente Brasil Popular, as centrais, a IACUT, a CTB, a Intersindical, foi para a rua. Mas é importante também registrar que jornalistas e organizações importantes, aqui no Brasil, construíram uma outra narrativa. Uma narrativa que, diferente do que estava colocado no início, que aqui no Brasil nós tínhamos uma presidenta fraca, que estava no palácio presidencial, pressionada pela população. Era essa a ideia que partia para fora do país no início de todo o processo que levou ao impeachment da presidenta Dilma. Mas a nossa luta na rua e a narrativa aqui desses blogueiros sujos, do companheiro que está aqui à direita, da Laura, enfim, esses companheiros, eles construíram uma narrativa, e hoje no mundo, esse picareta, onde ele vai, ele passa vergonha, porque ele não é reconhecido. Ele é um golpista e tem sido tratado como golpista em vários episódios fora do país. E isso é fruto da nossa luta. É fruto da luta de jornalistas independentes que construíram essa outra narrativa e que o mundo sabe que aqui no Brasil teve um golpe. Acho que é importante a gente frisar e valorizar essa luta de guerrilha da comunicação que nós fizemos durante esse período. A luta na rua, a luta direta, mas a luta da comunicação e que colocou para o mundo que nós estamos diante de um golpe. Acho que a segunda questão, companheiros, é um pouco o que nós vamos fazer da vida. Porque o diagnóstico aqui foi apresentado por todos os oradores do que representa as reformas que foram feitas e o projeto da classe dominante brasileira. Que é a entrega do Estado brasileiro, é a entrega das riquezas minerais do Brasil, é a entrega do direito dos trabalhadores para aqueles que financiaram o golpe. Agora, companheiros, eu acho que nós não temos o que jogar para baixo. Eu acho que fizemos muita luta, nós construímos a maior greve geral, nós construímos as maiores manifestações do século XXI, da esquerda, por direito, por democracia, por nenhum direito a menos. Nós construímos muita luta, mas fomos derrotados pelo rolo compressor do Congresso Nacional. Nós tivemos a semana passada o Congresso Extraordinário da CUT e nós saímos com uma resolução. A nossa luta, a despeito da aprovação da reforma trabalhista, a nossa luta, ela continua. A nossa luta, ela vai continuar, está certo? Nas nossas campanhas salariais, ela vai continuar nas negociações com as empresas. Nós não podemos dar como dado essa reforma que impõe a maior retirada de direito para os trabalhadores. Nós vamos construir a luta. E é na luta que nós vamos colocar em xeque, que nós vamos tentar brecar a reforma e a desconstrução do conjunto da legislação que dá amparo ao conjunto dos trabalhadores. Nós não podemos aceitar como uma questão que está dada e que eles vão implementar esse conjunto de mudança. Para nós, resta luta. E é com esse espírito que a nossa central fez os congressos extraordinários em todo o país e a orientação para os sindicatos filiados à CUT de continuar a luta e na luta adiante. A gente colocar em xeque essas legislações que arrasam o conjunto dos direitos dos trabalhadores. Eu acho que a luta política e a luta jurídica. Eu acho que tem várias questões que foram aprovadas, que são objetos e que poderão ser objeto de disputa judiciais pelos nossos sindicatos. Então, companheiros, eu acho que, para nós, nós temos aí uma conjuntura que não é uma conjuntura fácil, em que pese que houve no Congresso Nacional uma diminuição do rolo compressor do governo Temer, mas a conjuntura que se coloca para nós não é uma conjuntura fácil, mas nós temos que colocar, como a nossa central sempre se colocou e acreditou na luta, e em nenhum momento nós sentamos e vamos sentar para negociar o que quer que seja com esse governo golpista, um governo que não tem legitimidade e que, por parte de nós, trabalhadores, não há nenhuma, por parte da nossa central, não há nenhuma possibilidade de sentar e negociar mudanças que signifiquem aí mudanças e de negociar medida provisória, assim como alguns que venderam a greve do dia 30 para tentar negociar a medida provisória e garantir alguns interesses nessa medida provisória. Eu acho que a unidade, ela tem limite. A nossa unidade tem que ser na luta, e é na luta que nós acreditamos para continuar bloqueando e construir uma perspectiva de desconstruir aquilo que foi construído no Congresso Nacional com a provisão da reforma trabalhista. Para finalizar, eu quero, desejo para vocês um grande congresso, eu acho que é um momento rico para fazer o debate e construir perspectivas para os jornalistas. Eu acho que é uma categoria que, mesmo antes da reforma trabalhista, uma categoria extremamente atacada pela perjotização, pelo assédio moral, pela péssima condição de trabalho, e que, para essa categoria, para além das demais, eu acho que é um momento de muita reflexão e de construir caminhos para garantir o direito dessa categoria e que é fundamental para a democracia brasileira. Um bom congresso. Contem com a Central Única dos Trabalhadores. Obrigado. Obrigada, companheiro Douglas. Vamos agora para a segunda parte, abrindo aí para perguntas. Não, pessoal, só um minuto. O Douglas tinha avisado que hoje a gente tem a posse do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Então, aliás, para a qual nós também estávamos convidados. Infelizmente, nós não podemos ir, então, entrego aqui para o Douglas essa pequena saudação aos companheiros médicos. E ele, então, tinha comunicado que ele, então, precisa se dividir. Então, ele vai estar lá. Nesse momento, ele vai se deslocar lá para a diretoria dos médicos para prestigiar a posse do novo sindicato, da nova diretoria do sindicato. Se tiver alguma pergunta específica, dirigida aí, eu fico aberto, faço aí a reflexão e saio. É para o Douglas? É, primeiro vamos ver se alguém gostaria de dirigir alguma pergunta especificamente para o Douglas em nome da CUT São Paulo. Então, obrigada, Douglas. A gente sabe que você tinha esse compromisso. Leva o nosso abraço lá. E boa luta. Exatamente, unidade. Obrigada, viu? 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 Exatamente. Vamos abrir agora para inscrições, intervenções. A gente vai combinar um tempo razoável, acho, de três minutos, com perguntas, considerações. O Sérgio é o primeiro. Vamos escrever o pessoal primeiro. A Vilma. Bom, boa noite a todos. Priscila. Um minutinho só, por favor. Não, eu sou auxiliar dali. Não, então vamos começar. Pode falar, Sérgio, por favor. Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje com a Fundação Perseu Abramo, dando a conhecer a todos o que está se passando aqui na abertura do nosso congresso. E, em nome, em homenagem ao Perseu Abramo, dá conta do seguinte. Há um mês atrás, nós tivemos aqui uma grande confraternização comemorando os 85 anos de vida do Aldalho Dantas. E lá, no fundo, tinha uma faixa dizendo que o futuro tem um coração antigo. E foi o Perseu Abramo, como diretor do sindicato, que foi ao congresso da Anistia em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E, a partir desse congresso, surgiu a ideia de que se deveria ter um prêmio de imprensa que estimulasse os jornalistas a produzir matérias sobre as questões ligadas à anistia e aos direitos humanos. E esse prêmio foi batizado de Prêmio Vladimir Herzog. O Sindicato dos Jornalistas à frente e conseguiu reunir a Comissão de Justiça e Pais, a Ordem dos Advogados, o Comitê Brasileiro da Anistia, a Associação Brasileira de Imprensa, a representação paulista. E nós vamos agora para a 39ª edição desse prêmio, que é o prêmio que, anualmente, reconhece o trabalho dos jornalistas na luta em defesa da democracia. Esse ano, mais uma vez, bateu-se o recorde. Foram 669 inscrições e a entrega desse prêmio em cena dia 31 de outubro, é uma terça-feira, no Tucarena. Pois bem, o futuro tem um coração antigo. Ao longo desses anos, outras entidades se incorporaram e ao lado do Sindicato, da Federação Nacional dos Jornalistas, do Centro de Informação das Nações Unidas, da Intercom, da Escola de Comunicações e Artes, da Abrage, da Comissão de Justiça e Pais, veio fazer parte desse time promotor do prêmio a Ouvidoria da Polícia de São Paulo, que foi criada no primeiro ato, dia 1º de janeiro de 1995, pelo governador Mário Covas. Nas eleições, a governador daquela ocasião eram nove candidatos e os movimentos em defesa dos direitos humanos, com Dom Paulo Evaristo Arnes à frente, entregaram a cada um dos nove candidatos uma proposta de que deveria haver algum tipo de contenção sobre a violência impune que a Polícia Militar praticava. Veio o segundo turno e vocês se lembram os mais velhos, que foi Francisco Rossi e Mário Covas. O Francisco Rossi, ao receber novamente a proposta das mãos do Dom Paulo, disse que já tinha um projeto próprio para dar conta da segurança em São Paulo. Mas o Mário Covas não apenas acolheu, como chamou Angarita, Zé Gregório e outros, e se comprometeu que o seu primeiro ato como governador, se eleito, seria exatamente criar a ouvidoria da polícia, uma espécie de ambudsman ou o que se chamava nessa época, nos países de língua espanhosa, defensor del pueblo. E assim foi. Dia 1º de janeiro de 1995, um decreto do governador de três parágrafos criou a ouvidoria. Em seguida, foi apresentado um projeto de lei à Assembleia Legislativa que tramitou durante dois anos e meio e, em junho de 1997, logo após os crimes da favela Naval, todos se lembram, por mais de dois terços dos deputados foi aprovada uma lei complementar à Constituição Paulista e, a partir de então, a ouvidoria da polícia em São Paulo é uma lei complementar, integra a Constituição Estadual. Pois bem, neste momento, o ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Camilo, hoje deputado estadual, apresentou um projeto que já tramitou por todas as comissões, está pronto para ir a plenário, dizendo que esta lei não vale mais, que o ouvidor que temos ele só escolhamba com a PM sem investigar absolutamente e foi dito aqui pelo ZOC de junho de 2013 para hoje já são 127 jornalistas agredidos no exercício da profissão, 90% deles assalariados das empresas tradicionais, 19 são jornalistas da Folha, 11 do Estadão, 7 da Globo e por aí vai. Que, a partir de então, concluindo, Sérgio. Concluindo. O ouvidor não deve ser mais escolhido pelo Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que tem 80% das suas cadeiras representadas pela sociedade civil. Pela lei do Coronel Camilo, é o secretário de Justiça, designado pelo governador, que indica a lista tríplice para o governador escolher. Então, entre medidas, além das coisas gerais, algumas são de legítima defesa da democracia na base de nenhum direito a menos. É preciso que cada um dos que estão aqui se dê em conta desta barbaridade, que só não aconteceu porque foi assassinado o carroceiro Ricardo Nascimento. Porque eles estavam esperando apenas o término do recesso parlamentar para colocar isso em votação. Na terça-feira que vem, haverá uma reunião das duas entidades promotoras do prêmio Vladimir Herzog. eu espero, como associado, 53-97, que haja uma ação efetiva, porque o que vem por aí não é ditadura militar, no sentido tradicional, com o Exército. O que vem por aí é uma coisa parecida com a ditadura do Salazar em Portugal, que é uma ditadura policial. As pessoas se esquecem que nenhum quartel em Portugal tinha armas, absolutamente, o Salazar não trabalhava com apoio nos militares, trabalhava com apoio na polícia. Então, portanto, a situação é grave, mas há coisas pontuais que nós podemos agir para ir rompendo esse círculo vicioso de uma visão tantalizante que nos paralisa. Então, que cada um dos daqui, daqui até terça-feira, faça alguma coisa, primeiro de desagravo ao ouvidor Júlio Neves, em seguida que se tome em providências para impedir que essa barbaridade, em nome da memória do Mário Covas, em nome da memória do Perseu Abramo, eu peço isso. Obrigada, Sérgio. Eu só queria lembrar que a gente está abrindo e depois volta para a mesa. Então, se a gente puder ser mais conciso, dar oportunidade para todo mundo falar. Seguindo inscrito, é a Vilma Amaro. Boa noite a todos. Eu sou aqui da Regional do ABC, mas uma coisa que me preocupa bastante até foi o tema de uma pergunta que me fizeram em um debate, que era a proposta do filme Estado de Sítio, que é a questão dos militares. E o Del Roy, aqui falando sobre a Revolução Russa semana passada, muito bem, ele deu um show sobre a Revolução Russa, colocou que realmente a gente não tem procurado esses setores ou levantado questões relativas à soberania nacional, como já a mesa colocou. Realmente, o Brasil está sendo desmontado, a Petrobras liquidada, sendo que foi a melhor petroleira de pré-sal do mundo em 2015. Então, é uma provocação que eu faço especialmente aos blogueiros, já que a mídia tradicional não vai colocar o tema, se não seria realmente o caso de a gente discutir o papel das Forças Armadas. Eu fui uma das pessoas que foram exiladas, fui presa na ditadura, mas a gente sabe que, no momento em que o país está sendo entregue a interesses estrangeiros, por que não se discute mais com esses setores o que está acontecendo no país? Porque a função das Forças Armadas é defender o país, a soberania nacional. E, depois, imediatamente após o golpe, a gente sabe que o setor mais atingido foi o setor militar legalista. Pesquisas indicam que, mais que estudantes ou operários, no primeiro momento, quem sofreu mais foram os militares que não apoiaram o golpe, que ficaram lá do João Goulart. Então, essa é uma provocação que eu faço de que, talvez, esse tema seja importante a ser discutido. Na Unesp, recentemente, acho que não, foi tão recentemente há alguns meses, também um professor escreveu um livro, não lembro o nome agora, mas sobre o papel progressista em outras décadas de setores militares brasileiros. Então, diante da ruína total do Brasil, da entrega descarada, nojenta, eu acho que a gente poderia, sei lá, discutir um pouco isso, porque a Petrobras, em outros momentos, foi uma defesa também feita para os setores militares. Então, eu acho que isso fica como provocação para se fazer matérias e levantar um pouco o bril, que é onde está esse povo. O Vilas Boas, em uma entrevista agora recente, disse que o Brasil tem condições institucionais de resolver essa crise. E eu acho que não é o caso. Então, não que a gente está pedindo uma intervenção, mas não quer dizer que qualquer militar é de direita, é reacionário golpista. A gente viu na América Latina muitos militares, governos, que nem do Peru, é claro que não tem muitos, mas a gente sabe de exemplos importantes, que nem o governo de Velasco Alvarado no Peru, o próprio Hugo Chaves e outros setores. Então, é um tema que eu acho que poderia ser levantado como provocação. Em relação ao que o Sérgio falou da questão da ouvidoria, eu acho que cabe perfeitamente uma solidariedade ao ouvidor da polícia, que tem feito um papel brilhante na defesa até da população, não só dos jornalistas, contra o ataque da polícia militar. Mas, eu acho que quem escolhe o ouvidor da polícia, o ouvidor da defensoria, agora, não mais a defensoria, porque a defensoria lá, a elite da defensoria resolveu que eles mesmos vão escolher o ouvidor, eu acho que precisa ter mais representação da sociedade civil. Eu conheço, porque eu representei o sindicato no CONDEP, então, eu acho que a gente precisa fortalecer esses órgãos para que não venha um deputado reacionário propor que o próprio secretário de Justiça escolha o ouvidor. Mas, se a gente não tiver representação, for um negócio de três, quatro pessoas decidirem, a gente não vai ter força. Então, para ter força, precisa de fato o CONDEP ter, assim, vergonha na cara de que precisa ter realmente movimentos sociais atuando efetivamente e não colocar para debaixo do tapete certas coisas bastante desagradáveis, que foi um dos motivos que desmoralizou a entidade. Então, é importante que a sociedade civil escolha a defensoria pública, o ouvidor da defensoria, o ouvidor da polícia, mas precisa ter representatividade, os movimentos sociais precisam ser ouvidos, respeitados e estar presentes. Então, é isso que eu acho. Obrigada, Vilma. Próxima inscrita, a Priscila Chandretti. Gente, boa noite. Eu sou jornalista da TV Câmara de Guarulhos, eu sou daqui da diretoria do sindicato também. Anotei as coisas que eu quero falar porque eu não tenho a mesma capacidade de oratória das pessoas que me antecederam, mas eu acho que é muito importante esse debate que nós estamos fazendo hoje ser o debate que está abrindo o nosso Congresso. Porque, no momento que nós estamos vivendo, o nosso destino como categoria, ele está muito ligado com o que vai acontecer em relação a qual vai ser a saída para essa crise política que nós estamos enfrentando. Para que lado vai caminhar as coisas, essa situação política no país, o nosso destino depende muito disso, tanto nas questões trabalhistas como nas questões do exercício da profissão. E é toda a luta contra o programa desse governo, contra o programa desse Congresso e também do judiciário que dá o aval a tudo isso que está acontecendo. Então, é sim, na minha opinião, essa é a preocupação de grande parte dos jornalistas que estão nas redações. Quando a gente entra para conversar nas redações, principalmente na última semana que a gente foi em várias para discutir o Congresso, está todo mundo preocupado já ver a sua profissão precarizada e está todo mundo preocupado. O que vai acontecer com a gente agora? Qual é a saída? Qual o caminho que nós vamos conseguir percorrer? E não é à toa que nas duas greves gerais nós participamos como categoria, tanto nas TVs públicas, tivemos paralisação no UOL, tivemos paralisação na Abril, que os jornalistas, a categoria, os trabalhadores da imprensa entendem isso. Apesar do que as manchetes dos jornais estão dizendo. Então, a gente faz essa discussão e a gente conseguir nos armar para levar a discussão do que nós entendemos como saída política para essa situação, para a categoria, o que isso tem a ver com os nossos direitos. É importante. É importante a gente falar o que a gente quer. Eu acho muito correto o nosso sindicato estar com essa posição de defender claramente o Foro Atem, de defender claramente as diretas, porque tudo o que eles não precisam é justamente que o povo tem direito ao voto. tudo o que eles não precisam é isso. Não é à toa que agora tentam, de certa forma, começar a inviabilizar a candidatura do Lula, com a posição que cada um aqui pode ter em relação à política que o Lula defende, mas tem a ver com isso. também acho que é importante a gente apontar a necessidade de uma constituinte para a gente poder revogar tudo isso que esse governo ilegítimo fez, mas também para passar a limpo essas instituições que cada vez mais claramente não têm nada a ver com o interesse da população, que elas dizem representar. E eu acho que a gente tem que ter confiança na capacidade de luta dos trabalhadores. Tem uma coisa que o primeiro semestre mostrou, foi isso, que os trabalhadores estão dispostos a lutar. Então, por exemplo, a própria divisão que você coloca, que o Miro colocou, que a gente começa a ver claramente entre os setores golpistas de como é que eles vão continuar para poder aplicar essa política, ela começa a aparecer logo depois das greves de março e de abril. Não é à toa, não é uma coincidência temporal. Então, acho que a gente precisa ter certeza nesse caminho, porque o segundo semestre vai exigir da gente provavelmente uma nova greve, a exigir da gente continuar discutindo. Esse congresso, eu acho que a gente vai conseguir organizar isso, porque eu acho que a gente como jornalista tem uma contribuição para dar nessas lutas. Obrigada, Priscila. Próximo em esquerda é o Pedro Pomar. Bem, boa noite a todos. Eu queria saudar a mesa, saudar a todos os companheiros que estão aqui nesta noite fria. Está sem som. Está sem som. Deixa eu falar. Pronto. Ok. Bem, companheiros, eu acho que eu cheguei atrasado, peguei a exposição do Miro e do Lalo, que as duas exposições foram muito boas. Me senti bastante contemplado que o Miro fez uma avaliação muito competente, muito boa do que é essa conjuntura que nós estamos vivendo. Eu só queria acrescentar algumas coisas que eu acho importantes. Quer dizer, esse talvez seja o maior ataque de todos os tempos. Pelo menos, com certeza, desde a ditadura, é o maior ataque, dá até saudade da época do Fernando Henrique. Então, assim, a voracidade, a rapidez com que os golpes estão sendo acestados contra direitos históricos, o ataque à CLT, que nós criticávamos pela esquerda, a CLT. Hoje nós somos obrigados a defender a CLT porque os caras demoliram, não é que eles querem, eles demoliram a CLT. A Constituição Federal de 88, que é uma Constituição burguesa, vagamente progressista, é muito avançada para eles, eles querem destruir, eles querem se apoderar dos fundos públicos, previdência e tudo o que for possível, entregar, fazer com que o país regria da condição de colônia, entregando pré-sal, entregando terras, inclusive. Então, rápida acumulação do capital e abrir ao máximo para o capital estrangeiro, para os interesses estrangeiros. E, é claro que o impacto sobre o movimento sindical vai ser brutal. Eu assisti uma parte da conferência que o Clemente, o Clemente Gans, do Diese, deu outro dia para um grupo enorme de dirigentes sindicais, e ele dizendo que vai mudar toda a dinâmica dos acordos coletivos, dos contratos, etc., e que isso coloca para o movimento sindical o desafio de reforçar a organização no local de trabalho. Que coisa que, na nossa categoria, é especialmente frágil, por várias razões. Então, eu acho que isso é um grande desafio para a gente. sobre a nossa questão específica de categoria. O Brasil, aquilo que o Venício Lima chama de país mídia-centrado, quer dizer, tem um sistema de mídia formidável, um sistema hegemônico de mídia, e é por isso que a nossa categoria vem sofrendo ataques, desde o ataque ao diploma, a cassação do diploma, mais recentemente, as diretrizes nacionais curriculares, que consideram que é um absurdo que os estudantes de jornalismo estudem a crítica de mídia e mandam tirar do currículo a crítica de mídia. E assédio moral direto, prisão de jornalistas, criminalização de jornalistas, e como já foi várias vezes mencionado, os jornalistas são alvo da polícia cada vez mais. Despolitização dos cursos de jornalismo, etc. Então, isso também impõe os desafios que nós temos que discutir a partir de amanhã. Por fim, eu só queria fazer um comentário rápido sobre a questão de polícia militar e forças armadas, em função dos comentários que foram feitos pelo Sérgio e pela Vilma. Bem, eu acho que sim, é muito importante apoiar o ouvidor, mas nós temos que abraçar a bandeira da desmilitarização. É preciso extinguir a polícia militar. é um absurdo o que existe nesse país. É a polícia que mais mata no mundo. É a polícia que mais mata no mundo. E nós temos que tomar uma posição a respeito disso. Não dá mais. E nós, forças de esquerda, nós permitimos que isso continuasse nos nossos governos, nos governos que nós elegemos. Nós não tomamos nenhuma medida. Pelo contrário, nós reforçamos esse tipo de coisa. Então, agora, o passivo é maior ainda. Nós temos que enfrentar essa questão. e quanto às forças armadas, eu acho que a gente não pode ter nenhuma ilusão, porque as forças armadas não mudaram nada. O general Vilas Boas, que alguns companheiros acreditam nas coisas que ele fala, é o mesmo cara que vetou a construção do Memorial do Jango em Brasília. Então, é o seguinte, não dá para ter ilusão nas forças armadas, gente. A estrutura das forças armadas é a mesma desde sempre. Os generais continuam sendo extremamente reacionários. Está certo? E não está no horizonte uma intervenção militar, porque não é necessário. Mas, se for necessário, esses caras podem sim nos golpear. Está certo? Porque, fundamentalmente, eles continuam sendo um instrumento a serviço das classes dominantes. Obrigada, Pedro. Nós temos um último inscrito. Eu queria saber se alguém mais quer falar. É o Vitor Ribeiro. depois do Vitor, o Carlos. Alguém mais? Bom, gostaria de saudar a todos e seguir o conselho que o Miro deixou aqui de tentar ver algumas brechas. Se tem uma coisa, Miro, que os nossos patrões não fazem, é rasgar dinheiro. Isso eles não rasgam. Então, é o seguinte, você apresentou os dados que eles estão com as menores tiragens da história. Dez por cento do que já foi. Beleza. Então, vamos prestar atenção numa coisa. A Folha acaba de vender a participação dela no valor para a Globo. O que ela fez? Pegou todo o dinheiro e investiu na maquininha. O que os donos da mídia estão fazendo é um enorme desinvestimento no jornalismo. Eles estão diversificando imóveis, maquininha, não sei o que, não sei o que lá. O maquininha do UOL, você não conhece? Vende que nem água, até camelô tem. Então, é o seguinte, os dez por cento da tiragem são suficientes para que eu pressione os governantes para me dar desoneração, para me dar não sei que benefício a colar, para eu chantagear, certo? Para eu aumentar meus lucros, entendeu? Até proibir que aumente o IPTU, porque tem um dono da mídia aqui que só em São Paulo tem mil e duzentos imóveis. Então, ele não quer que aumente o IPTU, pelo amor de Deus, não fala isso. Então, vamos lá. Os nossos patrões estão fazendo, seguindo uma regra capitalista, diversificação de investimentos. E hoje, investir no jornalismo com uma crise desse tamanho, onde o comércio não vende, né? Então, o que acontece? Casa Bahia não vai anunciar mesmo, então faz uma tiragem de cem mil, é suficiente para a gente manter o privilégio da desoneração, para a gente, é? para a gente poder fazer o jogo de pressão e de chantagem. Então, aí, a despeito de tudo que foi falado aqui, nós vamos pagar mais uma coisa nessa conta, que é o seguinte, não tem emprego. Não tem emprego porque eles não estão investindo no jornalismo como negócio. Então, assim, as TVs estão investindo em entretenimento, é Big Brother, é outra coisa, dá mais dinheiro. Entendeu? Os caras não estão nem aí para o jornalismo. Eles não rasgam o dinheiro, nunca vão rasgar. eles estão seguindo o lucro como sempre. Então, as nossas negociações são dificílimas, são, mas só que emprego não há. Certo? E quem está na grande mídia hoje sabe que não sabe se vai estar semana que vem. Entende? Por quê? Não, quem que está realmente colocando grana no jornalismo? Eu não sei, no Brasil não estou vendo. Estou vendo o contrário. Sai fora disso, vai em maquininha que sai da dinheiro. entendeu? Então, nessa linha que você falou que não vou deixar claro aqui que eu achei brilhante a análise que você fez, como sempre, né, Miru? Deu um show. Mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo. E olhar bem nessas brechas. Porque os nossos patrões não estão nem aí para o jornalismo, cara. Eles fazem jornalismo. Vamos combinar? Três minutos. Ok. Obrigado, gente. Obrigada, Vitor. Próximo inscrito é o Carlos Mello. Isso é coisa de editor que não tem como resolver, ele corta. É que eu estou afastado do silicato um pouco, então tenho que dar um dado, um charminho, meio strip. Bom, eu vou tentar usar os meus três minutos cada vez que eu... Inclusive, eu fui tímido quando eu ia pedir a palavra, por isso que eu fiquei para o fim. E, como as intervenções brilhantes, não sobrou quase nada. Então, eu mudei tudo que eu ia falar, porque fui contemplado pelo Pedro Pomar, fui contemplado pelo Miro, que eu leio muito, pela Laura, que eu acompanho com grande admiração e acho que o caminho do jornalismo está com ela, está com os jovens que fazem as mídias alternativas e as mídias sociais. O Lalo, que é um professor eterno, companheiro que eu convivi aqui no sindicato. E eu, que já dei minha colaboração pequena passada no sindicato e volto agora, tenho algumas críticas à minha participação aqui e eu acho que nós envelhecemos. Com todo o respeito que eu tenho por todos com o que eu aprendi aqui nesses anos todos, todos os veteranos jornalistas que ainda fazem a força desse sindicato e a memória. Esse sindicato tem memória, tem história. Eu, mais que todo mundo, sei, porque dentro da minha casa eu conheci o sindicato antes de saber que eu era jornalista. porque na época da morte do Vladimir Herzog a esposa do Aldalo era a Marta, irmã de meu pai. E eu descobri que eu ia ser jornalista com as visitas do Aldalo em casa e com as conversas que a gente teve antes do do lado ser assassinado. E eu acho que a gente precisa de jovens, precisa de mulheres, precisa de negros, precisa de LGBTs, precisa de diversidade, precisa de abraçar caminhos. Eu já conversei com o Paulo, com o Guto, com o qual eu comecei a militar aqui, que a gente precisa renovar, trazer todos nós, eu, a Telé, todo mundo, nós precisamos trazer os jovens que estão nas redações hoje para cá, nas assessorias, nas mídias livres. E eles são maioria hoje, principalmente, na ponta de lança do jornalismo de combate. São jovens. A gente viu isso em todas as manifestações nas ruas nos últimos tempos. Amanhã a gente tem uma chance muito boa. A reforma estatutária que está sendo prevista, ela renova um pouco a estrutura do sindicato. Ela tem boas surpresas. Um trabalho feito brilhantemente aberto, com reuniões abertas, feito por uma comissão muito competente, coordenada pelo Cláudio, que eu não sei se está aqui ainda ou foi embora, estou meio cego, está lá. Parabéns, o trabalho, o Cláudio fez um trabalho muito bom. É, perdeu um pouco do que ele já não tinha de cabelo, mas foi brilhante. Então, para encerrar, eu acho que amanhã a gente tem uma boa chance de discutir essa reforma estatutária que abre o sindicato, abraça novas mídias, abraça a renovação, abraça a gente voltar, procurar a gente para trazer aqui para dentro, porque o nosso futuro está em trazer o jovem aqui para dentro, trazer a maioria de mulheres da nossa hoje, que são maioria, já bem, muito bem representadas na diretoria, mas nós precisamos delas aqui nas assembleias, nas comissões, a ampliação e renovação das comissões, tem muita coisa positiva, algumas emendas muito interessantes, propostas lá também. Então, é isso, a minha fala foi mais saudando o futuro e dizendo que, na minha opinião, o nosso grande trabalho da diretoria e dos militantes, dos jornalistas, que esses anos todos ajudaram a construir esse sindicato, o Serjão, concluindo, o trabalho é a gente renovar esse sindicato, trazendo jovens para dentro dele. E se eu puder ajudar no futuro por isso, é isso que eu gostaria de fazer aqui. Está bom? Obrigado. Obrigada, Carlos. Os últimos dois inscritos. são o Viné e o Paulo Gazzagrande. Oi, tudo bem, gente? Eu sou Eduardo Viné, eu sou da TV Brasil. E eu fui... No ano passado, fui representante dos funcionários da TV Brasil. hoje é o Márcio Garoni, que está aqui com a gente. E a gente viveu nesse vórtice, né, Lalo, de golpe muito intenso no ano passado. inclusive o Paulo estava com a gente, a Priscila. A gente viveu intensamente todo esse período do golpe de dentro para fora, de dentro de uma estatal. E foi um período muito triste, porque a TV Brasil, a IBC, como TV pública, a gente... Ela é relativamente nova, desde 2007, vindo de um fórum de comunicação pública, vindo de discussões, e a gente estava implantando um projeto de comunicação pública ainda, que era um projeto... Eu digo era porque não é mais. Depois da medida provisória que foi que o governo golpista entontou no ano passado, ou... Foi ano passado ou esse ano? Foi ano passado, o caráter público e o que fazia dela, o que fazia com que a sociedade civil estivesse lá dentro, que eram os mecanismos como o conselho curador que a gente tinha lá e que podia opinar sobre, por exemplo, a linha editorial. E o mandato que a gente tinha com o presidente da IBC não tem mais. Hoje, é um presidente colocado à força lá, que tem poderes de príncipe também, coloca quem ele quer lá. Então, são coisas que a gente está passando agora como funcionários lá da IBC e são coisas que a gente tem sofrido também agora. E o golpe vai se consolidando e a gente vai, enfim, vai sofrendo gradativamente. E vai sofrendo também, eu estou falando hoje nem como representante dos funcionários, mas como um funcionário que tem sentido e visto as modificações com o tempo que tem ocorrido na empresa, porque eu entrei lá por ser uma empresa pública e por poder ter a experiência de ter saído de uma empresa que tinha um viés muito mercadológico, e falei, poxa, vou poder fazer comunicação pública no meu país e um projeto que era muito bonito. E, de repente, esse projeto durou, sei lá, cinco, seis anos que eu estava lá e ele se desfez. Então, daí a gente começa a viver agora com a possibilidade de um PDV, a gente não sabe qual vai ser esse espectro, se isso vai atingir a gente ou não, pode atingir os mais velhos ou não, mas já é uma possibilidade, o ministro Meirelles já falou que vai ter PDV, a gente não sabe se vai atingir a todos ou não, os que não forem atingidos por PDV podem pegar licença não remunerada, isso é uma coisa que a gente também não sabe o espectro disso, e aqueles que ficarem é que a gente pode participar, que até agora eu posso ainda falar, mas já até trouxe para os sindicatos verem, a gente tem um novo código de conduta. Três minutos. Já deu? E esse código de conduta tem coisas assim, você tem que participar das ações do governo, a gente fala, nossa, as ações do governo, como assim, isso eu não sou contra o governo. então você não pode só para encerrar, você não pode mais demonstrar opiniões políticas, então é como se fosse uma IBC sem partido agora, não é uma escola sem partido, é uma IBC sem partido. Então, e posições religiosas eles colocaram lá só para justificar as posições políticas, assim, ah, posições políticas e religiosas. Então, então são coisas que a gente tem vivido agora na IBC que são mais intensas e que são tristes porque era um projeto que estava se consolidando e que a gente perdeu esse posicionamento da sociedade civil lá dentro e que a gente espera que um dia a gente consiga de novo remontar esse projeto, enfim, com a ajuda da sociedade de novo. Obrigada, Viné. Agora, Paulo. 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 Boa noite à mesa, é um prazer estar aqui e falar com vocês. E, por favor, quando eu for falar a este microfone que eu baixei, se faz o sinal, dá um gesto, porque espero que todos ouçam. O Paulo me conhece há vários anos de Piero, faço um jornal chamado Capuchá Paulista, não é esse o objetivo, e vendo buqueca. Então, eu digo o seguinte, o problema maior da violência existe no Brasil nos últimos 30 anos, mais ou menos, atualmente, 60 mil jovens morrendo com arma de fogo. Morrendo, geralmente. Por quê? Eles estão marginalizados para trabalhar. O jovem não pode trabalhar, nenhum adolescente, no restaurante, na sapataria, todo lugar é proibido para ele. Então, está marginalizado. Em outro país do mundo se trabalha, aqui se trabalhava. Tem uma vizinha minha que está precisando de uma sapateria porque ele está comprando nada novo, só restaurando. Três semanas que não aparece um candidato para trabalhar na sapataria. Não pode ser adolescente, porque vai vir arachador de cola. Não pode ser entregador do pão de açúcar, pacotador, entregar mercadoria porque pode ser atropelado. Homem com 15 anos já é bobi por natureza. Nós somos mulheres que sabem muito bem disso. Então, fica mais bobo ainda. Então, se não der ocupação ao jovem, não é a polícia que está matando, é o jovem que está morrendo. Eu fui no Espírito Santo, agora sou de lá, 29 de junho, dia de São Pedro. Teve um desfile na cidade, normal, coisa do interior. Eu saí junto com os colegas da escola, da escola pública, e teve uma turma de mulheres, me emocionei bastante, com uma camisa, dizendo assim, com faixas, mães de joelho, ajoelhadas, pedindo aos seus filhos que fiquem de pé. Quer dizer, me diziam lá, do rio para cima tem cada vez pior. Ele não tem o que fazer. Ou vão se drogar, ou vão traficar. Não tem o que fazer. Vai aprontar. Normal, fica com o lugar do mundo. Então, qual era o parênteses dessa faixa? porque as mães vão buscar os filhos, às vezes, na delegacia ou, então, no licrotério. Então, elas pedem que dê ocupação aos filhos. Então, eu tive uma ideia, depois que estava lá, eu venho pensando nisso, porque lá, falam da violência, se referindo a Rita Camata, que, em 92, apresentou um projeto, era a musa da Doris Guimarães, do MDB, para que os jovens, mostrava meninos, todos sujos de carvão, etc. Hoje, ela critica a lei que ela apresentou. Então, todo mundo sabe, lá na Instituição, e culpa a mulher, que ela é 100% culpada, e para fazer mudar. Eu pensei, o que fazer para poder mudar? Se as mulheres saem para a rua, como fizeram agora com as polícias do Rio de Janeiro, as mães, principalmente, toda segunda-feira, as mães poderiam fazer ponto no Ministério do Trabalho Local, pedindo trabalho para seus filhos. O aprendiz, que quem arruma emprego para a mãe, para os filhos, é a mãe, porque fez comigo adolescente. Começou com a vizinha, com a vizinha e tal, muda só o seu horário da manhã para a noite, vai lá, pronto, não se fechava, não falava mais nada. E quanto custa o aprendiz? Ninguém sabe disso. Eu sou voluntário do Roto Local, em Pinheiro, que tem o Camp. Igual o CIE e outros mais. Não sou o culpado dele da situação. Ele custa o triplo, o triplo, que ele recebe. Três minutos. Mas pode cortar, tá? Eu ia dizer também, sobre violência, sobre corrupção. A minha rua está cheia de bingo, não paga imposto. Paga sim, não cai no lugar certo. Tem a prostituição, também não cai no lugar certo. Tem a arma, também paga imposto. O jogo do bicho está legal nos Estados Unidos, levaram para lá. Me cortaram? Tá bom, obrigado. Foi assunto novo, espero que debatam isso, porque sempre existiu corrupção, sempre vai existir. Obrigada. Obrigada, Paulo. A Flavina levantou. Está se inscrevendo? Então vamos lá, Flávio. O último mesmo. Boa noite. Bom, eu sou Flávio Carranza, já faz alguns anos coordeno a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, a COGIRA, que é um organismo de assessoria da diretoria do sindicato e que procura organizar no interior do sindicato os jornalistas que se dispõem a lutar contra o racismo. As pessoas falaram aqui da importância de trazer os negros para o sindicato. E acho que trazer os negros ou qualquer outro segmento para o sindicato significa entender o lugar que esses segmentos ocupam dentro da categoria e elaborar propostas no sentido de aglutinar essas pessoas para colocar os seus direitos. o que a COGIRA pretende fazer no futuro próximo, a gente preparou para estar organizando para 23 de setembro um seminário chamado Seminário de Equidade Racial nas Empresas Jornalísticas, que pretende discutir as experiências das categorias que já conseguiram implementar cláusulas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo nos seus dissídios, nas suas organizações com o patrão, com seus patrões, e a partir da discussão dessas experiências, elaborar propostas voltadas para a nossa categoria. Então, acho que isso não aconteceu, o seminário está programado para 23 de setembro, mas acho que a importância dessa proposta é de colocar a necessidade de conversar com a categoria e levantar no seu interior as demandas que estão colocadas para os diversos segmentos. Obrigada, Flávio. Bom, antes de voltar a palavra para a mesa, eu gostaria de agradecer mais uma vez o apoio da Fundação Peseu Abramo e também do Cadu, nosso companheiro de direção que está fotografando para as nossas mídias. Obrigada, Cadu. Vamos voltar, eu acho que, para as considerações finais. Lembrando que amanhã, às nove da manhã, é exatamente esse tema que nós vamos debater, propor e votar o que vai ser o Sindicato do Futuro em tempos de golpe. Vou passar a palavra agora para o Paulo. Três minutos. Pessoal, a gente precisa de outro celular aqui para controlar o tempo, porque o meu vai acabar a bateria. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu queria saudar o debate, o pluralismo, a possibilidade que a gente tem de discutir aqui no nosso sindicato. E quero começar falando, pegando uma coisa que o Lalo falou, que é o aspecto de que os jornalistas, às vezes, têm dificuldade de se chegar como trabalhador. Porque tem um aspecto da atividade do sindicato que é permanente, que martela, que insiste ao entrar em cada redação, que, evidentemente, nós somos uma categoria assalariada, assalariada. Estamos, nesse sentido, na grande base da pirâmide social. e a ideia do sindicato e a existência do sindicato, a afirmação do sindicato tem a ver com esse lugar especificamente. É para isso que serve o sindicato. Evidentemente, as empresas de comunicação, como falou a Laurinha, elas são empresas. São empresas. Então, o Frias tem um exemplo que eu gosto de falar, que ele era um malufista, mas ele concluiu, num certo momento, que a Folha, se ela definisse as diretas, isso ia ser bom para a Folha. E, apesar de ser malufista, a Folha entrou na campanha das diretas e foi um dos passos que a empresa tomou para passar o Estadão, para dialogar e para se desenvolver num mercado mais progressista do que onde o Estadão se apoiava, naquele conservadorismo ferrenho no começo dos anos 80. Então, as empresas são empresas. e têm uma contradição inerente às empresas que é a exploração do trabalho assalariado. Elas contratam as pessoas, elas exploram as pessoas, exploram o trabalho. Doze jornalistas, entre outras categorias. E, para nós, tem um problema que nós, como categoria, a gente preza, a gente se apoia no direito social à informação. Então, todo mundo que se dirigiu para essa profissão foi movido por isso, eu acredito. direito social à informação. A gente faz um trabalho essencial para a sociedade. E, hoje, evidentemente, existe uma crise do modelo de negócio desses caras, que são quem mediou durante a história esse direito à relação da sociedade com a informação. Então, é claro que isso aqui é um elemento nosso de debate. Mas a principal resposta que eu acho que, assim, no pequeno, no foco da categoria é que nós temos que construir o sindicato. Então, se a gente tem pouco jovem, é porque a nossa sindicalização da nova geração é baixa. E, justamente, se nós queremos ter o sindicato daqui a dez anos, isso nós temos que fazer. Construir o sindicato na geração que está começando, está iniciando, está nos primeiros dez anos de trabalho. Então, o debate que a gente vai fazer, os debates que nós vamos fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, ele tem esse foco para mim, essa questão de como transformar o sindicato, como abrir o sindicato, como aproximar da categoria, como fazer do sindicato uma ferramenta de luta para que o cara possa defender as suas condições de trabalho e também para que o cara possa defender o seu direito de trabalhador, jornalista, ou seja, como ele pode também defender uma melhoria para a sua própria profissão. Eu acredito firmemente que isso está associado a uma saída política para o país, como falou a Priscila, acredito que isso está associado a gente lutar pelo fim desse governo, a gente barrar os próximos ataques como a questão da Previdência e, por isso, eu sempre destaco o fato da importância do nosso sindicato ser filiado à CUT, ou seja, que é uma central sindical que hoje é combativa, independente, está na luta para barrar todos esses ataques, está na luta por uma saída política, por um fora-temer, direta-já, constituinte, e assim vai. Então, eu acho que isso aí é coerente com a nossa luta, com a nossa preocupação. Eu saúdo esse debate e vou fazer... Bom, eu acho que a gente deve fazer uma força amanhã para estar aqui bem cedinho, nove horas da manhã, porque o dia promete e a gente precisa de tempo. É isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigada, Paulo. Vamos passar agora, vamos ficar um pouquinho nas entidades. Vou passar a palavra para o Guto. Bom, considerações finais. Eu falei, quando eu iniciei a minha primeira intervenção, eu falei um pouco do negócio, do modelo, da crise, do jornal e do reflexo que isso tem no jornalismo e no nosso emprego. porque eu acho que o que está acontecendo nas empresas de comunicação, nesse modelo de trabalho e de organização do jornalista é um reflexo da falência do modelo político implantado no Brasil. é um reflexo deste problema. A gente falou aqui outra coisa sobre a questão dos militares. Eu concordo, Paulo, que a gente não... quem disse foi... Pedro, não é? que a gente não pode esperar muito dos militares porque eles realmente são... mantêm aquela questão conservadora. Mas tem uma diferença, que é uma diferença que assinala o tempo de hoje diferente do tempo de 1964. É que os militares hoje não são mais nacionalistas. Os militares não são nacionalistas. A esquerda, em alguns determinados momentos, existiu, sim, claro, uma história militar de esquerda, um movimento militar que surgiu na esquerda, que foi ceifado em 1964, mas os militares golpistas tinham uma característica. Eles eram nacionalistas. Nacionalismo de direita, conservador, mas eram nacionalistas. Hoje, e não só militar, o modelo de comunicação brasileiro era um modelo nacionalista. Os jornais não podiam ter capitais estrangeiros. A radiodifusão não podia ter capital estrangeiro. Então, o próprio modelo de comunicação era um modelo nacionalista. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Seria impensável, em 1964, prender o almirante Otton, dos submarinos nucleares, os cientistas. Isso jamais aconteceria se um governo ousasse fazer isso, um governo civil ousasse fazer isso, haveria um golpe militar. Não necessariamente só porque estavam prendendo um militar, mas porque estavam prendendo um militar nacionalista que tinha uma construção de defesa nacional, submarino, nuclear, brasileiro, defesa da Amazônia. Isso não causou o maior reflexo público nas nossas instituições. Então, hoje nós temos um reflexo desta nova mentalidade que se reflete nos meios de comunicação. Hoje, os nossos meios de comunicação não são nacionalistas. E vou dar um exemplo que eu acho interessante falar amanhã, porque eu estou encarregado de fazer esse debate, eu e a Márcia, que está por aí, levar esse debate na FENAG. as assessorias de imprensa hoje não são nacionais. Nem a assessoria de imprensa que foi, e eu vou encerrar com isso, nem a assessoria de imprensa que foi o ponto para onde os jornalistas, quando fugiam da crise, corriam para trabalhar, nem estas entidades hoje são nacionais, porque todas são associadas a empresas multinacionais de RP. então nós estamos vivendo o final de um modelo político brasileiro que eu, não sou um especialista, entendo, que começou a ser construído desta forma que a gente hoje tem hoje, em 1930, com a revolução capitaneada por Getúlio, que construiu um modelo de sociedade nacionalista, calcado, não na esquerda, mas em acordo, mais levando a questão nacionalista, inclusive com os militares, com a crise da direita, que está sendo desmontada hoje. Nossa questão política hoje é, ou a gente tem capacidade para entender esse modelo, discutir e superá-lo, ou nós vamos viver de crise em crise, sabe lá até quando, e sabe como isso vai acabar. Obrigada, Guto. Vou ficar nesse canto e passar para o Miro. Três minutinhos, né? Bom, pessoal, eu acho o seguinte, com base no que rolou aqui, que eu concordo com várias questões que foram levantadas, eu acho que o Temer vai intensificar os ataques. É a única forma dele sobreviver, ele só tem razão de existir se ele bater para matar. Eles vão bater para matar. Então os milicos começaram desmontando o CLT quando acabaram com estabilidade no emprego. A Assembleia Constituinte foi uma briga intensa com o Centrão para a questão trabalhista. O Fernando Henrique desmontou jornada, desmontou remuneração e desmontou contratação, mas ele não conseguiu acabar com o legislado, que era o grande desejo dele. E esse golpe vai acabar com o legislado. Esse golpe ele só se mantém se fizer reforma da Previdência. É por isso que a Globo está dizendo que já não presta mais, porque está achando que não vai fazer. Então eles vão intensificar. Eu acho que no setor público eles vão vir para matar. Vão vir para matar agora, em função do déficit fiscal. Aí, eu só tenho um jeito concordando com o que a Priscila diz. Cadê a Priscila? A questão é eminentemente política. Ou derrota-se esse governo, ou a desgraceira está montada. nesse sentido, o sindicato tem que se preocupar com as questões do dia a dia, corporativo, econômico e tal. Mas isso é insuficiente. Se já era ruim antes, já era insuficiente antes, hoje não serve para mais nada. Hoje, a questão fundamental do sindicato para sobreviver nesse baque é politizar a categoria e disputar politicamente. Essa é a questão central, na minha opinião. Obrigadão, parabéns aí para vocês. Obrigada, Miro. Agora vamos lá para as considerações finais. A Laura. Olha, eu queria só falar uma coisinha que é o seguinte, as redações, as grandes redações, acho que tem toda uma preocupação com o trabalhador nas grandes redações. mas a gente tem que considerar o seguinte, hoje em dia as redações estão selecionando com o viés ideológico também. Então não adianta a gente pegar e falar, olha, é o trabalhador, porque não é um trabalhador neutro, é um trabalhador que hoje em dia, quando ele vai ser entrevistado na Folha para ser contratado, o cara não vê só o currículo, mas ele pergunta sobre as convicções políticas do cara. E aquilo que antigamente, quando eu entrei na Folha, eu pus lá no meu currículo que eu tinha sido diretora do DCE da USP, que eu... Isso era, olha, isso era bom, porque os caras estavam nessa linha aí de pegar carona nas campanhas de direta já, essas coisas todas, isso era legal, puta, bom. Hoje em dia, se você chegar e falar que você fez parte do comitê das mulheres contra o golpe, você está fodido, você não entra. Não adianta porque você não entra. Então, as redações mudaram, mudou a base social das redações, das redações. O que eu acho é o seguinte, se o sindicato pegar e o foco, desculpa, como sindicalizada que eu estou falando isso, mas eu acho que se você pegar e tiver como foco da filiação ao sindicato, as grandes redações, você está frito, porque você está investindo num público-alvo que foi formado pelos patrões e que foi formado, é diferente do chão de fábrica, é diferente do bancário, é diferente, nós lidamos com ideologia, nós somos trabalhadores que lidam com essa pequena, esse pequeno produto chamado ideologia. Portanto, não há como pensar na filiação ao sindicato se a gente não considerar isso. Quer dizer que eu acho que todo mundo que está na mídia golpista, é golpista? Não, não estou dizendo isso, eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que a força viva da categoria dos jornalistas, infelizmente, eu acho que não está mais nas grandes redações, eu acho que essa força está nesses milhões de iniciativas que estão fora das redações e que estão lutando bravamente para sobreviver. São os coletivos de periferia, são os coletivos de mulheres, são os coletivos LGBT, são os coletivos, todos eles políticos, até porque o ataque que esse golpe está fazendo é a todos os direitos, quer dizer, o cara, ele até não queria muito se envolver com política, mas quando vem o Dória e corta tudo, quando vem o Temer, corta o Bolsa Família, isso aí afeta esses caras que estão ali na base, ele não queria falar de política, ele queria falar de outras coisas, mas ele acaba tendo que se envolver nisso também. Então, só para concluir, eu acho o seguinte, eu acho que a gente, nós jornalistas, nós não podemos, nesse momento de crise da profissão, da profissão tal como tipificada ali atrás, e de muitas oportunidades que a gente está tendo hoje, nós temos que pensar um pouco fora da caixinha também, entendeu? Quer dizer, pensar que esses caras que estão fazendo a luta e lidando com a contra-narrativa, esses caras não estão nas grandes redações e estão inventando, lutando muito para inventar novos modelos de negócio. eles acharam, eles não acharam ainda, mas estão procurando. E o sindicato tem que incorporar essa gente, tem que buscar essa gente, porque é essa gente que... E eu só queria dizer mais uma última coisa, nós estamos, o Brasil, a mídia livre no Brasil, é uma coisa impressionante, é um fenômeno que impressiona os caras da França. Encontrei com os caras que fizeram a campanha do Melanchon na França, os caras falaram, meu, que coisa é essa? porque os caras não conseguiam entender como é... Você pega o Glenn Greenwald do Intercept, ele fala assim, porra, como é que é possível que toda a mídia tenha tido uma atitude fechada contra o golpe e o golpe ser desautorizado todos os dias na mídia alternativa? Toda a mídia foi a favor do golpe e as pessoas são contra o golpe. Então, ele falava, isso é a força da mídia independente. Então, eu acho que se a gente não conseguir dialogar com essa força motriz que está aí fora das grandes redações, nós não vamos atualizar a categoria e não vamos colocar a categoria em compasso com esse esforço enorme que está sendo feito por jornalistas, homens e mulheres em todo o Brasil para contar a história de um novo Brasil. É isso, gente. Obrigada, Laura. E agora o professor Lano. Bom, eu queria, para concluir, retomar um pouco aquilo que eu disse na primeira intervenção e fazer uma ligação com o que o Pedro Pomar levantou aqui sobre a... E uma preocupação que pairou aqui nesse debate com relação aos jovens, aos jovens jornalistas e a aproximação necessária que nós devemos fazer com eles através do sindicato. A aproximação do sindicato desses jovens jornalistas. isso tem muito a ver com o que acontece na universidade. Aí o Pedro lembrou a despolitização dos cursos de comunicação. Eu sei que são tarefas difíceis, o sindicato tem tantas frentes a atuar, mas eu acho que uma frente que deveria ser prioritária seria a aproximação com os estudantes de comunicação. Eu acho que esse é um tema para ser debatido também nesse Congresso. Essa ponte que deve ser feita naquele momento em que a formação está se tornando cada vez uma formação técnica voltada para o mercado. Não existe mais a leitura crítica da comunicação, não se debate mais a função social da comunicação e por consequência do comunicador, do jornalista. Nós temos pesquisas acadêmicas cada vez mais voltadas para as questões do mercado do que para a crítica da comunicação. Para vocês terem uma ideia, nós temos um núcleo de telenovela na USP que é bancado pela Globo. É a mesma coisa que você ter a indústria farmacêutica trabalhando apenas com os produtos que interessam a ela para dar rápido retorno de venda. É o objeto da investigação, no caso a TV Globo, sendo a gestora e a patrocinadora da investigação. É uma distorção do objeto brutal. Você descaracteriza a pesquisa. Isso acontece lá. Para não falar em uma série de outros exemplos em que, às vezes, eu vou falar em universidade, mas eu nunca ouvi falar nisso durante quatro, cinco anos do curso. Não ouviu falar do quê? Não ouviu falar da estrutura da comunicação no Brasil, do que são esses meios de comunicação hegemônicos, de onde você vai trabalhar. E, pior, essa glamuralização, esse glamulizar, tornar a profissão glamurosa para alguns poucos, também embevesse certos jovens ainda em formação que tem na universidade apenas o passo para o estrelato que se julgam que aquela universidade vai os levar a aparecer nas telas da Globo diariamente. Esse é um debate importante que precisa ser feito. Há um congresso, alguém falou da Intercom aqui, o Sérgio mencionou a Intercom aqui. A Intercom é respeitável, mas os seus congressos, os seus encontros, são cada vez mais, com pesquisas cada vez mais, as pesquisas apresentadas são cada vez mais vinculadas ao mercado. As estrelas midiáticas da Globo são levadas para dar palestra para esses jovens. E nós não temos a contrapartida disso. Eu acho que esse é um passo importante, eu acho que esse é um tema fundamental para ser discutido na necessidade da renovação dos quadros do nosso sindicato que deve ser o início lá na universidade nos cursos de comunicação. Eu espero que esse também seja um debate produtivo no congresso de vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Gente, a gente tem muita coisa para debater desde o golpe político-parlamentar-mediático até as condições de trabalho de assédio moral de piora na relação do processo de trabalho em grandes redações ou na mídia alternativa ou independente com as reformas que estão impostas principalmente à trabalhista. A gente vai reformar o estatuto exatamente para torná-lo mais atual e mais transformar o sindicato em uma entidade mais próxima trazendo exatamente gente nova mais mulheres mais negros estudantes eu acho que tudo isso está incluído no tema do nosso congresso foi importantíssima a contribuição de vocês eu estou agradecendo em nome da direção e acho que dos delegados delegadas convidados e convidadas aqui presentes obrigada obrigado a Guto que vai estar aí obrigada Miro que esteja por aí obrigada Laura obrigada professor eu acho que a única coisa que a gente entendeu e deve se pautar para amanhã e para até domingo é que a gente precisa de muita unidade mesmo de consciência de classe para fazer esse sindicato cada dia mais forte para construir uma entidade cidadã não só cooperativa né e lutar com tudo pela categoria para a categoria como trabalhadores que somos mas principalmente para desconstruir também esse golpe porque ninguém aguenta mais fora Temer caros delegados só queria lembrar que vocês estão com a pasta a gente tem muita coisa para ler tem as propostas que vão estar amanhã cenário político reforma trabalhista é questão do estatuto então faço votos que dê tempo de olhar e avançar no material amanhã 9 horas estaremos aqui grande abraço boa noite a todos e vamos nessa a todos 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 A CIDADE NO BRASIL